Dou por aberto os trabalhos da 4ª Reunião Ordinária, conforme edital publicado em 22 de abril passado, com a finalidade de ouvirmos a explanação a ser feita pela doutora Magda Maria de Regina Chambriar, da Assessoria Fiscal da LERJ, e também a explanação do Instituto Brasileiro de Petróleo, IBP, de Petróleo e Gás, sobre o decreto 2.705, de 1998, do Poder Executivo Federal, sobre a Resolução 12, de 2014, da ANP, e sobre a portaria 07, de 21, do Ministério de Minas e Energias. Seus pontos relevantes, seus pontos frágeis, dirimindo luz das geradas e, evidentemente, ouvindo aqui as partes interessadas presentes. E, por último, faremos algumas deliberações. Queria só formalmente registrar a presença da Secretaria de Fazenda, através do seu subsecretário de Receita, doutor Rodrigo Soares Aguieiras, e também do doutor Carlos Eduardo Fortunato, chefe da AF15. Tem mais alguém aí da Fazenda? Não, são esses mesmo. Auditor fiscal Alex Rabelo, da AF15 também. Subinspetor. Perfeitamente. Auditor fiscal Alex Rabelo, da AF15. Queria registrar a presença da subprocuradoria número 18, não é, Paulo Henrique? PG-18. PG-18, doutor Paulo Henrique Manier. Bom dia a todos, obrigado. A presença do auditor fiscal Alexandre Melo, representando o Simfregi. A presença do doutor David Bacelar, representando a FUP. A doutora Karine Gomes, representando o Ministério Público do Estado. O doutor Jefferson Correa e Leonardo Menezes, representando o Tribunal de Contas do Estado. O doutor Rodrigo Lourenço Lopes, representando a Procuradoria-Geral da NERJ. O doutor Diogo Manhães. Diogo Manhães, eu esqueci aqui, eu tenho que ver, não sei de cabeça, o Diogo Manhães representa... Alpeto, deputado, junto com o Marcelo Neves. Marcelo Neves, exatamente. Registrar a presença também, que o senhor já representou, do Marcelo Neves, que está aqui, também sendo visto na tela. Eu vou ver se falta alguém. O Flávio Viana. O Flávio Viana. e o Matias Lopes, representando o IBP. Esqueci de alguém, por favor? Não. Não esqueci de ninguém. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu queria convidar, primeiro, para fazer uso da palavra, a doutora Magda Chambriá, da nossa Assessoria Fiscal da LERJ, para fazer as suas considerações sobre o decreto 2.705 de 98, que é o decreto que definiu as alíquotas das participações especiais, sobre a resolução 12 de 2014 da NP, que é exatamente a resolução que define a regra dos abatimentos e a portaria normativa 7 de 2020, recentíssima, do Ministério de Minas e Energia, que diz respeito também ao processo de produção de petróleo na área do pré-sal e o congênese. Então, por favor, doutora Magda Chambriá. Bom dia, deputado Luiz Paulo, bom dia a todos. Eu vou, então, dar início à minha apresentação, dividindo a tela com vocês. Estão conseguindo ver a minha tela? Perfeitamente. Ok. Então, conforme me foi demandado, a minha apresentação vai falar um pouco para o decreto das participações especiais, que é o decreto número 2705 de 98, mais especificamente no que diz respeito às alíquotas progressivas. Vamos falar um pouquinho sobre a resolução número 12 de 2014, que regula a apuração das participações especiais. e vamos falar um pouquinho sobre a portaria normativa número 7 de 2021, que diz respeito ao excedente da sessão onerosa. E aí eu queria dizer para vocês que o excedente da sessão onerosa vai acontecer sobre, é uma licitação que vai acontecer sobre o regime de partilha de produção, portanto, nele, não incide participação especial. Também vai falar sobre campos da sessão onerosa sobre os quais também não incide participação especial, porém, ao servir para a licitação de campos sobre regime de partilha, ele vai afetar os royalties da produção dos campos da sessão onerosa, porque a sessão onerosa tem um royalty da ordem de 10%, enquanto o regime de partilha de produção fala em royalties de 15%. Então, nos dois itens primeiros, nós vamos estar falando de participação especial. Quando a gente vai para a portaria normativa número 7, apesar de ela falar sobre compensação a Petrobras, sobre instalações existentes em campos que nada têm a ver com participação especial, ela vai afetar royalties desses campos e, portanto, nós vamos falar desse assunto sob o ponto de vista dos royalties. Então, começando aqui pelo decreto das participações especiais e pela resolução 12. Já foi dito nessa CPI, em outras oportunidades, que a participação especial é um pagamento trimestral sobre a receita líquida dos campos que produzem muito e que eles têm condições de deduções da base de cálculo e até mesmo de isenções em determinadas situações. Mas o que eu queria dizer para vocês aqui é que a participação especial é muito parecida com o imposto de renda que nós pagamos. Ou seja, existe um faturamento bruto, despesas deduzidas e uma alíquota progressiva igualzinho ao nosso próprio imposto de renda. de uma forma muito, muito simplificada, nós estamos falando, então, como se fosse do imposto de renda desses campos. Nós temos aí na INP um manual de procedimento de cálculos com uma revisão de janeiro de 2017, está certo? que pode esmiuçar melhor a questão da participação especial e da sua fórmula de cálculo. As receitas da participação especial são apropriadas por campo, como eu falei, em alíquotas progressivas, mas essas alíquotas progressivas, que vão ser nosso foco aqui, elas variam se a lavra é em terra, se a lavra é em águas rasas, e a gente chama de águas rasas tudo que tiver lâmina d'água até 400 metros e lâminas d'água profundas, ou seja, tudo que for superior a 400 metros. Então, nesse caso aqui, para o estado do Rio de Janeiro, vai ser importante a plataforma continental com menos de 400 metros, onde começam a se instalar, por exemplo, empresas como a Perenco e a Trident, e lâminas d'água profundas, onde está o pré-sal e os grandes campos de produção da bacia de campos, como Marlinha, Abacora, etc. Importante ver aqui o seguinte, que essa alíquota progressiva é dividida por ambientes e leva em conta que é mais barato produzir em terra do que em água rasa e é mais barato produzir em água rasa do que em águas profundas. Então, vocês vão ver esse reflexo dessa percepção de custos e de retorno dos projetos traduzindo nas alíquotas progressivas da participação especial e na própria regra de cálculo. Então, vocês vão ver isenções maiores para campos em águas profundas e intermediárias para campos de águas rasas e baixas para campos em terra. Essa participação especial, como eu disse, que varia por ambiente e varia progressivamente como se fosse o nosso imposto de renda, ela tem alíquotas que vão de zero a 40%, então, são zero, 10, 20, 30, 35 e 40% e ela também varia em termos de tempo que o campo produz. Por exemplo, no primeiro ano as alíquotas têm maiores isenções, no segundo ano intermediário, no terceiro e a partir do quarto ano, aí sim as isenções são as menores. Bom, o decreto 2705 de 98, ele mostra fórmulas de cálculo, fórmulas de cálculo que têm a ver com a receita líquida de produção trimestral, que ele chama de RLP, conforme está aí no topo da tela, e a produção de óleo equivalente, isso daí significa óleo mais gás por trimestre, e aí ele chama de VPF. Então, quando vocês olham, aí vocês vão ver, não quero que vocês prestem atenção nas fórmulas, não precisa, mas vocês vão ver fórmulas que são extremamente parecidas com a do nosso imposto de renda. Então, no primeiro ano, por exemplo, você tem isenções, e isso aqui é um exemplo de lâmina d'água profunda, até 1.350.000 metros cúbicos por trimestre, no segundo, essa isenção cai para 1.050, no terceiro, ela cai para 750, e no quarto a mais, já é 150 mil. eu estou frisando isso para dizer o seguinte, olha, o primeiro ano se perdoa mais produção, se paga menos participação especial, teoricamente, sobre a mesma produção. Então, se um campo tem uma produção constante, por exemplo, no primeiro ano, ela paga menos, ele paga mais um pouquinho no segundo, ele paga mais um pouquinho no terceiro, e ele paga completamente a partir do quarto ano. Isso já já vai ter um efeito que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, nesse slide, eu fiz o seguinte, olha, eu vou considerar que o campo alerge, chamei, criei um campo chamado campo alerge, que vai produzir uns 350 mil barris por dia, em águas profundas, com um brent, quer dizer, uma corrente de referência de petróleo a 64 dólares por barril, um óleo do campo alerge, que tem um desconto em relação ao brent, portanto, ele é mais barato um pouquinho que é o usual, um câmbio de 5,50 e uma produção líquida na ordem de 60% da produção bruta, ou seja, 40%, eu estou gastando com despesas gerais para formar a produção bruta. Eu fiz isso para dar um exemplo para vocês de como é que essa coisa acontece. Então, esse campo de produção constante, esse campo que eu chamei de alerge, que é um campo compatível com um campo, por exemplo, de marlim, roncador, numa determinada época da sua vida de produção, pagaria, por exemplo, olhando esse gráfico aí à direita, na parte superior do slide, no primeiro ano, essa primeira barra azul clara, em termos de participação especial, no segundo um pouco mais, no terceiro um pouco mais e no quarto, bem mais ainda. Então, vocês veem que para a mesma produção, para a mesma situação, faz diferença estar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano ou a parte do quarto ano em diante. Isso significa que é interessante para os concessionários provocarem a divisão do campo em diversos outros. Está certo? então, um campo grande, por exemplo, se ele tem cinco plataformas, é interessante para o concessionário querer dividir esse campo em vários outros. Por quê? Porque uma plataforma entra no primeiro ano, a segunda plataforma, por exemplo, se entrar no terceiro ano, ela paga como o terceiro ano, mas se se divide um campo em dois, ela paga como se fosse o primeiro ano e assim por diante. Então, há um esforço em geral dos concessionários de dividirem os campos segundo o número de plataformas. Isso aí é uma questão que merece uma grande atenção da ANP, porque se fala muito em campos são divididos por falhas e compartimentos hidronicamente separados, mas a definição de campo não diz isso. Eu, particularmente, estou no petróleo há 40 anos, eu nunca vi um campo sem falhas, nenhum deles em qualquer lugar do mundo. Tudo que me foi apresentado nunca houve um campo sem falhamentos. Portanto, o que, sob meu ponto de vista, comanda esse campo é uma coisa que vem lá de trás, o seu plano de avaliação de descobertas. Então, vou explicar para vocês como é que isso funciona. Quando uma empresa faz uma declaração, faz uma descoberta, ele tem direito de avaliar a descoberta e, nesse momento, a gente tem um plano de avaliação de descoberta. O que esse concessionário descobriu, ele pode avaliar. O que ele não descobriu, ele não pode. O que acontece? O que ele não descobriu, ele tem que retornar à ANP. Então, o que ele descobriu, ele pode reter, portanto, explorar, delimitar e transformar num campo. O que ele não descobriu é da união. Portanto, esse momento da descoberta e da formulação da área do plano de avaliação de descoberta é crucial para a definição do campo. Uma outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é nesse gráfico abaixo do slide. Eu plotei aí o que é um campo isento. Então, por exemplo, esse campo alerje, se ele tivesse no primeiro ano de produção, ele poderia ser um campo da ordem de 95 mil barris por dia de produção. Mas, se ele tivesse no segundo ano, ele só seria isento até 74, no terceiro menos e no quarto menos. Então, o que eu estou mostrando para vocês é existe uma alíquota progressiva, uma incidência progressiva que diz respeito não só à produção do campo, mas também ao tempo de produção do campo. E essa questão é que é crucial de ser observada, porque é aí que faz diferença dividir campos ou não, e é aí que a NP tem que prestar muita atenção se essa divisão de campos é justa ou não. Bom, vamos falar então agora da, aí eu estou, já passei a alíquota progressiva, eu vou falar um pouco da resolução 12 de 2014. Na resolução 12 de 2014, se ajustaram alguns parâmetros que vinham da resolução anterior. Então, só historiando, num primeiro momento, lá atrás, em 99, houve uma resolução ANP, uma portaria ANP, sobre a participação especial, um ano depois apareceu um ajuste dessa portaria dizendo o seguinte, olha, juros, correção monetária, atualização monetária, não são dedução de participação especial. Despesas, grandes despesas, por exemplo, o salário do presidente, o condomínio da sede de uma empresa, não são dedutíveis da base de cálculo da participação especial, salvo se essa empresa só tiver um ativo. Então, o presidente pode ganhar quanto ele quiser, o condomínio da sede da empresa pode custar quanto se quiser, mas ele não será abatido, essas despesas não serão abatidas da base de cálculo da participação especial, salvo se a empresa só tiver um ativo. Bom, isso aí foi ajustado lá atrás, quando chegou na resolução 12, a ANP sentiu necessidade de ajustar umas outras questões. Por exemplo, em 2014, já existia uma grande discussão discussão sobre a partilha de produção. Na lei da partilha de produção apareceu a convicção de que bônus de assinatura não devia ser abatido dessa base de cálculo, mas ele era abatido da participação de produção antes. Então, essa resolução da ANP 12, de 2014, ela passa a não considerar bônus de assinatura como uma despesa dedutível da base de cálculo da participação especial. Então, aqui, ele era até 2014 e, a partir dessa resolução 12 de 2014, ele deixou de ser. Uma outra coisa que essa resolução fez é o seguinte, olha, critérios de rateio, critérios de rateio, os critérios de rateio até a resolução 12 eram do concessionário, a partir da resolução 12, se estabelecem alguns critérios de rateio. Então, por exemplo, gastos de exploração passam a ser deduzidos da base de cálculo rateados pela reserva do campo, dos campos que saíram desses blocos. Instalações comuns, a produção de mais de um campo passam a ser rateados em função da produção de óleo equivalente. Por que eu digo produção de óleo equivalente? Produção de óleo mais gás, transformado em produção equivalente. Então, as deduções continuam existindo, eu continuo tendo gastos de exploração e aqui eu queria explicitar o que são gastos de exploração, porque eu entendi que houve uma dúvida na semana passada, gastos de exploração são aqueles gastos incorridos na exploração do campo e aí ele não é no limite da concessão do campo, ele é no limite do bloco exploratório que deu origem ao campo. Está certo? Então, vocês vão lembrar que quando a ANP licita uma área, ela licita uma área exploratória que ela chama de bloco. Tudo que acontece de gastos de exploração dentro desse bloco pode ser abatido da base de cálculo da participação especial, mas só o que acontece dentro da área desse bloco. Mais adiante eu vou mostrar isso num desenho. aqui eu vou falar também de gastos de desenvolvimento do campo que incluem provisionamento de abandono e a gente vai falar um pouquinho disso depois porque nesse momento nós estamos com empresas por exemplo adquirindo concessões adquirindo campos e que vão ter que ser responsáveis e vão ser responsáveis pelo total do provisionamento de abandono então merece ser discutido o que que a aconteceu com esse provisionamento de abandono que foi deduzido no passado e que não vai mais ser considerado porque ele vai mudar de mãos e ser 100% responsabilidade do novo entrante. a gente tem gastos na operação de campos royalties da mesma maneira pagamento de ocupação e retenção de área propriedade de terra quando é o caso de terra 1% da receita bruta de desenvolvimento também vou fazer uma vírgula apesar de isso de cálculo no total merece ser dito aqui que a gente tem oi repete esse teu raciocínio porque teu sistema variou e tua voz ficou interpretada essa última frase que você concluiu o pensamento do caso do venda de campo daí daqui pra frente por favor tá bom então quando quando eu tenho um provisionamento de abandono tá certo eu tenho o seguinte olha o concessionário ao concessionário é permitido que ele abata da base de cálculo da participação especial um dinheiro que ele vai gastar lá no final quando o campo acabar de produzir para descomissionar as instalações então ele tem que retornar o local das instalações do campo as suas condições originais ou seja não pode ter nenhuma instalação as instalações tem que ser movidas e o meio ambiente tem que retornar a ser como era antes então esses gastos são permitidos de serem abatidos da base de cálculo da participação especial ao longo da vida produtiva do campo tá se apresentando agora uma situação nova olha a situação nova é o seguinte olha esses gastos que eram de um concessionário único né vão mudar de mãos e quando ele muda de mão o novo concessionário passa a ser responsável pelo total do provisionamento de abandono ele precisa dar garantias reais de abandono de 100% ele não vai ser do pedaço dali pra frente ele vai ter que dar garantias de abandono de 100% da desativação do campo se é isso né merece que a NP explicite o que vai acontecer com o que já foi provisionado antes e abatido da base de cálculo da participação especial então tem aí um trabalho pra NP pra lá regulamentar explicitar isso pra que isso se torne bastante claro e transparente porque afinal de contas o que nós estamos trabalhando é pela transparência né eu tô entendendo que essa CPI por exemplo tem o objetivo de vamos dizer assim de colocar a todos os players na mesma página né e todo mundo ter a certeza do que que pode ser abatido do que não pode ser abatido e de que forma isso pode ser abatido uma outra questão é esse 1% da receita bruta que é investido em pesquisa e desenvolvimento por que que eu tô dizendo isso porque eu tenho campos que que pagam participação especial e portanto são tem que pagar 1% de pesquisa e desenvolvimento mas eu tenho por exemplo campos em seção onerosa que também pagam que também tem que investir em pesquisa e desenvolvimento esses campos por exemplo eles só pagam 0,5% porque eles só pagam a parte externa a parte interna que seria dos centros de pesquisa das empresas não são pagos no regime de participação especial no regime de seção onerosa perdão então há que se ter em mente que se esses campos não pagam a parte interna das empresas uma pesquisa e desenvolvimento por exemplo que trate do campo de búzios que está sob seção onerosa não pode ser abatido da base de cálculo da participação especial porque ele não está em regime de concessão e só paga meio o campo de lula por exemplo agora tupi ele paga 0,5% para o centro de pesquisa da empresa e outro meio por cento para instituições de pesquisa externas às empresas então por exemplo o campo de lula pode ter abatimentos da participação especial dentro das empresas nos seus centros de pesquisa mas o campo de búzios não pode portanto se houver pesquisa relativa ao campo de búzios ela só pode ser considerada no meio por cento externo se o SEMPES fez alguma pesquisa por exemplo para búzios para sépia para itapu que são campos da seção anerosa isso não pode ser abatido na base de cálculo da participação especial porque nesses campos não tem provisão legal para o meio por cento interno dos centros de pesquisa das empresas então isso é pequeno na base de cálculo na base global mas é uma observação a ser feita vamos lá gastos na fase de exploração como eu disse o concessionário pode deduzir com despesa 100% das despesas da fase de exploração e ele pode amortizar isso em qualquer trimestre ao longo do tempo bom também foi lembrado aqui na CPI que em 2016 no início de 2016 se resolveu descontar tudo no mesmo trimestre o estado do Rio de Janeiro no último dia anterior ao pagamento ia ficar sem nenhuma receita da participação especial que ela estava contando e ele estava contando com isso bom isso foi uma movimentação muito grande na ANP isso se chegou a conversar com a própria presidência das empresas com o ministério a ANP entrou nessa discussão de uma forma muito forte isso não aconteceu naquele trimestre mas aconteceu no trimestre seguinte portanto com três meses de antecedência eu acho que aqui cabe uma discussão o próprio deputado Luiz Paulo mencionou que depois a União a própria União reclamou desse tipo de coisa e conseguiu na justiça uma uma manifestação em prol da previsibilidade né então eu acho que cabe aqui um questionamento sobre a previsibilidade dessa dedução para o Estado do Rio de Janeiro né da mesma forma que a União pleiteou é justo o Estado do Rio de Janeiro também pleitei né uma outra questão são os gastos como eu já falei gastos de exploração e avaliação que são compartilhados com outros campos né então como eu disse esse critério de rateio era um até 2014 e passou a ser segundo o critério de reservas a partir da resolução de 2014 14 e o objetivo dessa mudança foi trazer transparência aos critérios de rateio porque quando eles eram de responsabilidade escolha do concessionário cada campo podia ter um critério de rateio ainda que o levantamento e a despesa fosse comum a todos então a gente corria o risco né da soma do todo o trabalho nem chegar a um ou seja de repente a gente tinha critérios de rateio que levavam a despesas a mais de 100% por exemplo né por quê porque se o critério de rateio é diferente a soma das partes não necessariamente então a parte toda e isso dava muita confusão nas apurações da agência nacional do petróleo então nesse momento que a gente fez em 2014 foi dar uma uniformizada nos critérios de rateio isso faz que tudo tudo que se audite até 2014 tenha que se prestar atenção para que os critérios de rateio que abrangem uma mesma despesa sejam auditadas não por campo mas por conjunto de campos que compartilham aquele aquela dedução vou mostrar isso mais adiante o que que pode ser abatido da base de cálculo da participação especial no que diz respeito à exploração podem ser abatidos os poços descobridores por campo podem ser abatidas a sísmica feita na área original do campo podem ser abatidos todos os poços secos perfurados no bloco e o que que não pode ser abatido poço seco fora do bloco original que deu origem ao campo a sísmica regional levantada fora da área de concessão do bloco isso não pode ser abatido portanto compete ao estado do Rio de Janeiro e aos municípios identificar quais são os levantamentos sísmicos quais são os poços que foram furados na área de concessão original e quais as que foram levantados ou perfurados fora da área de concessão original vou mostrar isso num desenho então por exemplo olhem esse desenho aí do lado direito do slide eu tenho aí o campo ML que é o campo de Marlin Leste eu tenho o campo de MLS que é o campo de Marlin Sul eu tenho o campo de CRP que é Caratinga e eu tenho o campo BR que é de Barracuda então esse polígono vermelho por exemplo ele é um levantamento sísmico que foi realizado nessa área ele cobre aí um pedaço de Marlin Sul um pedaço de Marlin Leste e uma beiradinha de Barracuda e ele não cobre Caratinga tudo isso que está na área azul que não afeta os campos os campos estão em amarelinho não pode ser abatido nesses campos só podem ser abatidos a prorata desse levantamento vermelhinho no que se sobrepõe a área de concessão dos campos por que eu estou dizendo isso? esses campos são do round zero ou seja o contrato de concessão original deles não tem fase exploratória só tem fase de desenvolvimento portanto tudo que acontece no azulzinho que é o mar não pode ser abatido deles só pode ser abatido o levantamento no que ele passa por cima dessa área amarelinha vamos lá olhar esse polígono verde aí que passa por cima de Barracuda Caratinga e Marlin Sul vocês veem que esse polígono verde que é o polígono mais de baixo mais de sul ele também tem uma série de pedaços dele na área azul tudo que transcende a área amarelinha não pode ser abatido só pode ser abatido o que se sobrepõe a parte amarelinha desses campos em que prorata na prorata da reserva desses campos está certo até 2014 na prorata no rateiro que o concessionário julgar por bem a partir de 2014 só na prorata da reserva então por exemplo eu vou dizer para vocês que o campo que o bloco BC-60 por exemplo é um bloco que deu origem a todo o parque das baleias no Espírito Santo então esse bloco deu origem a diversos campos está certo cada um deles com a sua prorata então se ali tem campos que pagam PR e outros muito pequenininhos que não pagam tudo isso precisa ser rateado todas as despesas exploratórias do bloco BC-60 precisam ser rateados até 2014 na prorata que o concessionário entender mais justa porque ele era facultado isso a partir de 2014 sobre o critério das reservas provares da mesma forma o bloco BMS-11 só que o BMS-11 é hoje ele comporta hoje o campo de Tupi que é o maior produtor do Brasil só que nesse bloco BMS-11 existe uma especificidade o campo de Tupi é um campo que foi oriundo desse bloco que foi licitado lá atrás em 1999 está certo 99 ou 2000 agora eu estou confusa com isso mas seja lá como for muito lá atrás sobre o regime de concessão esse bloco foi explorado mas saíram três campos que é o campo de Tupi que hoje é o maior produtor e o que mais paga a participação especial mas saiu deles SEPIA que vai ser licitado agora que é um campo da sessão onerosa e que vai ser licitado agora em regime do excedente da sessão onerosa e portanto partilha de produção e portanto sem pagar a participação especial e dele saiu também o sul de Tupi então que também é sessão onerosa e que portanto também não paga a participação especial então nesse caso a exploração dessa área do BMS11 a ANP tem que ver muito direitinho como é que isso vai abater da base de cálculo do campo de Tupi uma vez que há despesas aí que são referentes a campos que não estão sobre regime de concessão e portanto campos que não pagam participação especial então essa diferença de regimes aí está trazendo para a ANP uma obrigação de definir isso de uma forma muito específica porque a resolução é muito clara você abate em termos de rateio pela reserva dos campos que foram oriundos desse bloco nós temos aí campos oriundos desse bloco do mesmo bloco que não pagam participação especial e que para o cômputo do seu valor de mercado já fizeram já foram objeto de uma análise econômica que definiu bônus de assinatura e valores a pagar de sessão anerosa portanto abater da base de cálculo muito provavelmente seria um abatimento vamos dizer assim vamos dizer assim a definir como se daria tá no meu sobre o meu ponto de vista pessoal mas isso é uma coisa que compete a NP essa prorata deve ser por reservas tá e a prorata que compete ao sul de Itupi e a área nordeste de Itupi que se transformou em sépia vamos dizer a prorata deles não poderia ser abatida da base de cálculo da participação especial mas de novo esse é meu ponto de vista e compete a NP definir de que forma isso se dará bom vamos falar então agora de fase de produção quais são os abatimentos na fase de produção eu tenho postos de desenvolvimento eu tenho instalações eu tenho equipamentos ativados eu tenho equipamentos depreciados eu tenho formas de depreciação que podem ser distintas então a NP também teria que definir de que forma que essa depreciação vai incidir no abatimento da base de cálculo da participação especial de novo meu ponto de vista é uma parte que compete a NP eu acho que a NP é a parte responsável por essa definição e dessa transparência a gente tem também despesas comuns a mais de um campo da mesma forma que as despesas exploratórias a gente tem despesas de produção que devem ser rateadas a mais de um campo por exemplo grandes contratos duplos de escoamento vou mostrar lá adiante grandes contratos de prestação de serviço e vai por aí afora tudo isso precisa ser rateado até 2014 o critério era do concessionário a partir de 2014 passou a ser produção dos campos em óleo equivalente custos operacionais por campo podem ser abatidos isso quer dizer mão de obra materiais serviços diretamente relacionados ao campo e aí por exemplo serviços de helicóptero entram despesas com porto entram manutenções sondas que vai tudo aí dentro agora isso é uma despesa que sem o que não haveria produção de campo então tudo isso que eu estou falando despesas comuns ao mais de um campo como eu já falei apoio operacional e gastos administrativos rateados por campo na prorata da sua produção porém gastos administrativos de escritório central etc não abatem da base de cálculo da participação especial e aqui eu vou falar de novo em provisão de abandono essa provisão de abandono é uma coisa curiosa porque na medida que o campo muda de mão ou seja na medida que há um desinvestimento de uma grande empresa em prol de uma pequena empresa o que acontece é que os custos da pequena empresa são menores se os custos são menores os gastos de abandono também serão menores e essa empresa passa a ser então responsável por 100% desse abandono e precisa dar garantias reais de abandono e aí eu fico pensando duas coisas se há uma reavaliação da provisão de abandono a menor como é que fica a provisão de abandono a maior feita antes e mais ainda como é que fica a provisão de abandono que foi abatida da base de cálculo de um concessionário que não vai mais abandonar aquelas instalações não é isso então eu acho que a INP precisa trazer isso para dentro do seu manual como é que isso vai ser tratado não é isso porque afinal de contas é uma despesa que não foi efetivamente realizada ela foi tão somente provisionada e não vai mais acontecer eu acho que esse é um ponto relevante que a INP precisa esclarecer melhor bom vamos falar então aí eu peço para vocês para olharem esse mapa ao lado esquerdo do slide está certo ele está mostrando aí os campos da bacia de campos está certo deixa eu ver se eu consigo vocês estão vendo o meu cursor sim ok isso aqui são os grandes campos da bacia de campos tá aqui já são os campos que já estão mais na direção do Espírito Santo né mais ao norte da bacia né e aí vocês veem que todas essas essas linhas aqui são dutos de óleo ou de água né e vocês vejam que né um duto desse interliga diversos campos e permite a produção de diversos campos né e portanto a prorata desses dutos precisa ser abatida da participação especial porque sem eles não haveria produção do campo a questão é como abater isso né e a resolução ela é muito clara precisa ser abatido na prorata da produção dos campos ela é clara a partir de 2014 anteriormente a 2014 é preciso ver como é que isso foi abatido com que critério de rateio e de novo como eu estou dizendo se o critério de rateio do mesmo duto foi adotado da mesma forma para todos aqueles campos que são servidos por esse mesmo duto tá como o critério de rateio ele é do concessionário tá certo é preciso que haja e muito provavelmente esse concessionário teve mais de uma pessoa fazendo a participação especial desses campos ou seja muito provavelmente uma pessoa fez de um campo outro do outro acho muito difícil que a mesma pessoa tenha feito a apuração da participação especial de todos os campos são muitos em geral isso é um trabalho compartilhado exatamente por conta disso é que a gente precisa ter certeza que essas pessoas usaram o mesmo critério de rateio para as mesmas rubricas campo a campo por quê? porque isso faz diferença isso faz diferença bom aí eu peço para vocês para olharem essa essa figura vou tirar isso aqui daqui essa figura do lado direito do slide porque ele é a situação da bacia de Santos no pré-sal né então isso aqui por exemplo é o primeiro gasoduto do pré-sal para a costa levando gás para a costa e a gente chama isso de rota 1 nossa rota 1 ela está definida até onde eu vi do campo de tupi que é esse aqui esse ponto aqui até esse ponto aqui de mexilhão daqui para cá até onde eu vi não se chama rota 1 como se chama de gasoduto de mexilhão bom se isso aqui é gasoduto de mexilhão e isso aqui é o campo de lula tá certo o que pode ser abatido do campo de lula né tem que passar por aqui ele também está servindo a esse campo que na verdade sequer é do Rio sequer está no Rio de Janeiro ele está em São Paulo né e aí esse trajeto tem que ver tem que ser compartilhado com esse campo aqui que está em São Paulo e com o campo de mexilhão aqui que também produz gás né e é um campo menor né é um campo menor mas é um campo que produz um volume razoável de gás né razoável que eu estou dizendo é razoável face ao gás que escoa nesse duto né então tem que se prestar muita atenção em como é que esse duto rota 1 está sendo abatido da base de cálculo da participação especial do campo de lula uma vez que essa rota 1 não escoa só lula né uma outra questão é o rota 2 veja que o rota 2 está conectado com esse pedaço do rota 1 ele passa por aqui ele pega outros campos né ele passa inclusive pelo Búzios que é o segundo maior produtor né e que muito brevemente vai se tornar o primeiro tá e que é está em regime de sessão onerosa e excedente da sessão onerosa e portanto não estarão sob regime de concessão não pagarão participação especial mas esse campo aqui mais adiante no que diz respeito ao excedente da sessão onerosa ele vai ter um gasoduto que vai abater da base de cálculo do óleo apurado em partilha de produção mas dos primeiros 5 bilhões olha que confusão dos primeiros bilhões produzidos na sessão onerosa não só da parte que vai ser afeta a partilha de produção e portanto ao excedente da sessão onerosa bom o que que isso tá dizendo isso tá dizendo que a ANP vai ter que explicitar quanto óleo por campo está sendo produzido no excedente da sessão onerosa dos quatro campos que vão ser dois já foram licitados os outros dois eu vou tratar já já tá naquela portaria 7 que a CPI me pediu pra falar sobre ela então esse essa explicitação de que campos estão sendo beneficiados por esse duto e qual a prórata dos campos de sessão onerosa que vão ser produzidos sobre a partilha de produção e sobre o mecanismo de sessão onerosa terão que ser claramente explicitados porque tanto o edital do excedente da sessão onerosa quanto a portaria 7 eles foram muito minuciosos no que diz respeito para a compensação da Petrobras em relação às instalações realizadas nos campos mas eles não estão claros transparentes ou mencionando que parte da produção desses campos estará sobre regime de partilha de produção e que parte da produção desses campos estará sobre regime de sessão onerosa e isso vai fazer diferença eu vou mostrar mais adiante nesse caso aqui para o compartilhamento das instalações e portanto para a base de cálculo da PE e mais à frente para o cálculo dos royalties do estado do Rio de Janeiro gente eu sei que isso aqui é complicado aqui nós temos três regimes de contratação diferentes coexistindo mas exatamente por isso é que eu acho que a ANP tem que deixar isso muito claro muito claro porque eu tenho certeza que explicando aqui já está difícil de entender você imagina quando se tiver apurando custos contrato a contrato isso vai ser bem complicado de uma forma bastante transparente e de novo tanto o edital quanto a portaria 7 elas são bastante minuciosas em dizer como é que a Petrobras vai se ressarcir mas elas não estão abordando que parte da produção diz respeito a um contrato e que parte da produção diz respeito a outro contrato vou mostrar mais adiante isso bom em relação a participação especial ainda são despesas não dedutíveis em cargos financeiros então por exemplo eu expliquei mais adiante que lá atrás no primeiro momento a primeira portaria a primeira portaria dizia não 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 falou de encargos financeiros então podia bater depois houve uma portaria que foi a 102 que falou assim especificamente em cargos financeiros não são dedutíveis e depois a 14 que manteve essas vedações então são despesas não dedutíveis em cargos financeiros variações cambiais e o overhead então por exemplo o presidente de uma corporação você imagina uma empresa transnacional com sede em Londres por exemplo né se um campo do Brasil pequeno deveria vamos dizer compartilhar a sede de uma empresa inclusive fora do Brasil né no Brasil ou fora dele então esses custos estão vedados tá certo eles só podem ser só podem ser deduzidas as questões diretamente afetas aos campos então overhead não são não é despesa deduzida uma outra coisa que ficou muito ficou pendente na 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 semana passada eu achei que precisava ser mais explicitado era a questão das receitas líquidas negativas então quando a gente tem uma um campo sendo desenvolvido a gente uma fase do campo onde você faz o grosso das despesas de desenvolvimento da produção esse campo começa a produzir e há no balanço desse campo um período grande de exposição financeira né então essas são as receitas líquidas negativas que se falam por exemplo o campo ainda não produziram o suficiente para pagar todos os poços que são responsáveis pela produção para pagar a plataforma que foi instalada os dutos as instalações subsia etc etc então essas receitas vão poder ser abatidas como podem ser como são abatidas e desejavelmente abatidas em qualquer fluxo de caixa tá certo então essas receitas líquidas negativas se referem a períodos do campo onde ele tem uma exposição financeira e todo o campo tem exposição financeira certo bom vamos falar então de informações ao estado do Rio de Janeiro onde estão essas informações todas as informações né todo o campo tem um plano de desenvolvimento né um plano de e tem também um plano de avaliação ele tem um plano de avaliação ele tem um relatório final de avaliação de descoberta e ele tem um plano de desenvolvimento ora nesses trabalhos nesses documentos tá consta o que que foi feito naquele campo né que despesas foram feitas a partir da avaliação ainda tem um pedacinho antes de de gastos mais regionais vamos dizer assim por bloco mas todas essas despesas e todos esses trabalhos estão explicitados nesses documentos que são os planos de avaliação e seu relatório final e seus planos de desenvolvimento então se ele vai produzir pra terra por um duto por outro duto compartilhando instalações não compartilhando etc etc uma boa parte dessas informações estão nesses documentos a gente tem também porque o difícil aqui não é apurar gastos o difícil é ver que gastos são elegíveis e a gente só consegue fazer isso se a gente conseguir relacionar o físico ao orçamentário não adianta dizer olha eu gastei 10 tostões ou um bilhão né você tem que dizer olha eu gastei 10 tostões ou um bilhão em que fisicamente foi num duto esse duto é compartilhado não é compartilhado foi num poço exploratório esse poço tá dentro do bloco original tá fora do bloco original só se é possível calcular isso se todas essas informações e o relacionamento do físico com o orçamentário tiver bem definido tá certo critérios de rateio então já falei para vocês que o critério de rateio é com reserva no gasto exploratório a partir de 2014 antes de 2014 critério do concessionário portanto o concessionário tem que explicitar e depois de 2014 se for produção se for rateado na fase de produção por produção se for na fase exploratória também por reserva a partir de 2014 então por exemplo eu tenho uma plataforma né que se chama PRA1 né ela foi uma plataforma instalada para receber produção e rebombear a produção de diversos campos que pagam participação especial na bacia de campos como é que essa plataforma foi rateada e os dutos que a interligam foram rateados pelos diversos campos que pagam e pelos que não pagam participação especial há dessa plataforma se beneficiando dessa plataforma algum campo que não paga participação especial ou todos pagam né e como é que isso aí é rateado pelos diversos campos é uma pergunta depois de 2010 houve uma um desenvolvimento de campos na bacia de campos que se chamou de PEDEG e PEDET não sei se vocês lembram isso mas foi uma otimização da produção de fluidos da bacia com muito foco nos comandigais né e isso aí também foi compartilhado entre vários campos como é que isso incide na base de cálculo da participação especial né precisa ser visto né por exemplo nós temos uma notícia na TN Petróleo em 2008 né 2008 está fora dos últimos dez anos né mas eu coloquei aqui para exemplificar a FSO uma plataforma para estocar petróleo recebe petróleo da P40 da P51 e da P56 qual é o critério de rateia né como é que isso foi rateado né ela está sendo rateada até hoje ela não está mais sendo rateada como é que é isso né então eu acho que esse aí é uma questão para ser olhada né essa PRA1 eu botei aí é uma plataforma fixa projetada para receber e transferir através de dutos submarinos volume elevado de petróleo das unidades P51 52 53 e 55 isso tudo é notícia de mídia tá gente no futuro ela terá condição de receber petróleo de mais quatro unidades produtoras como é que está sendo esse rateio aí e como é que o que está acontecendo aí né eu não estou dizendo que está acontecendo certo nem errado eu estou dizendo que compete ao estado do Rio de Janeiro saber isso bom eu vou falar então agora de um ofício da Secretaria de Fazenda tá que me chegou às mãos através da CPI tá é o ofício que o secretário Guilherme Mercei já mencionou na reunião passada é o ofício Cefaz Chegab 189 de 2021 onde o estado do Rio de Janeiro identificou algumas informações que ele considerou inconclusivas sobre a apuração da PR né e aí eu somo a essas informações a essas dúvidas mas essas outras que eu estou acrescentando para vocês nos mesmos campos por exemplo campo de Albacore Marlin ele elencou investimentos em P&D em 2018 né então ele fala de formas de aí eu acrescento isso formas de RAT investimentos em P&D incluindo gastos do CEIP né quanto que foi gasto no CEIP não basta dizer que se gastou no CEIP eu entendo que se precisa dizer gastei esse dinheiro nisso aqui né até para ter certeza que foi mesmo afeto ao campo né porque se não foi afeto ao campo não serve bom é roncador número de poços perfurados e completados e custos abatidos em 2018 e 2019 e aí eu estou fazendo referência no ofício da CEFAZ e aqui eu acho que são número de poços perfurados e completados e custos abatidos mas muito mais do que em 2018 e 2019 na verdade tem que ser ao longo do período que está sendo investigado nessa CPI né apoio operacional né o que que inclui o apoio por exemplo aí podem ser gastos portuários gastos de helicóptero barcos de apoio compartilhamento de grandes instalações enfim tem uma série de coisas aí que podem ser abatidas né mas resta saber o que são elas a que custo e o que critério de rateio né e aí também eu vou dizer o seguinte 2018 e 2019 mas muito mais do que 2018 e 2019 além disso instalações arrendadas e valores de arrendamento e critérios de rateio a secretaria diz entre 2015 entre 2020 e 2020 mas eu digo o seguinte olha se essa CPI alargou esse prazo a gente tem obrigação né de buscar essa relação do físico com orçamentário no período de investigação dessa CPI no caso de tartaruga verde a mesma coisa investimentos exploratórios e aí eu vou contribuir com vocês dizendo que o campo de tartaruga verde é oriundo do bloco que se chama CM401 então gastos exploratórios podem ser abatidos sim mas só aqueles que dizem respeito ao que aconteceu dentro do bloco CM401 então não são todos os custos exploratórios por exemplo uma sísmica regional pode ser abatida pode na sua prórata que cruzou o bloco CM401 fora disso não pode bom gastos com pesquisa e desenvolvimento da mesma forma rateio principalmente no campo de Lula está certo já que nesse campo são abatidos da base de cálculo da participação especial gastos em P&D que podem estar sendo considerados para abusos por exemplo então tudo que foi feito para abusos não pode ser abatido de Lula está certo tudo que foi feito o campo o campo de de Búzios foi descoberto pelo poço 2 ANP1 e esse poço ANP1 foi considerado uma despesa de pesquisa e desenvolvimento está certo mais adiante essa coisa foi vista de uma forma diferente quando eu saí de lá eu já não sei mais o que que foi porque essa despesa foi revisitada e entrou nas despesas que foram que foram usadas para calcular o montante do excedente da seção onerosa então cabe aqui saber o poço 2 ANP1 ele foi considerado uma despesa de P&D ou ele foi considerado uma despesa que entrou no cálculo econômico para se considerar um valor retornado a Petrobras quando se calculou o ressarcimento a Petrobras do excedente da seção onerosa do campo de Búzios essa parte eu sei que foi revisitada agora como ficou no final eu não sei e se eu não sei é porque eu também não vi publicado tá certo então eu acho que merece um esclarecimento né porque eu não estou dizendo que eu preciso saber eu estou dizendo que a sociedade precisa saber né e o estado do Rio de Janeiro que tem vamos dizer assim uma onde essa alocação tem uma consequência em termos de participações governamentais com certeza precisa saber então eu estou falando de gastos de pesquisa e desenvolvimento né e dizendo o seguinte são gastos de pesquisa e desenvolvimento que transcendem o período de 2015 a 2020 né e com que rateio e como é que esse gasto incide por exemplo num campo que paga participação especial que é o Tupi e que não paga participação especial como é o caso de Sul de Lula e Cépia que também são oriundos do mesmo BS11 né gastos desenvolvimento e coleta dutos e tarifas e as rotas bom eu participação especial eu fico por aqui então agora eu vou falar dos royalties da sessão anerosa que eu já dei uma uma introdução de porque que eu estou dizendo isso vamos ver isso aqui então melhor um pouquinho deixa eu tirar isso aqui daqui pra ficar mais fácil de se ver vamos lá o contrato de concessão por lei ele tem royalties de 5 a 10% a depender do campo em termos de pressão são todos 10% seria inconcebível ser menos dado a monta do que se produz contratos da sessão anerosa também tem royalties de 10% agora contratos de partilha de produção onde se incluem o excedente da sessão anerosa tem 15% de royalties então você veja que no campo de Búzios por exemplo eu tenho dois contratos o campo de Búzios tem essa especificidade porque no primeiro leilão do excedente da sessão anerosa Búzios e Itapu foram adquiridos Itapu foi adquirido 100% pela Petrobras e essa parte é difícil de identificar quanto é produzido pelo excedente da sessão anerosa e quanto é produzido pela sessão anerosa e esse então vai ser um trabalho da NP de explicitar porque isso tem impacto no royalties mas no caso de Búzios está fácil por quê? Porque a gente sabe que a Petrobras adquiriu a sua parcela do excedente da sessão anerosa na ordem de 90% e que 5% foram adquiridos pela CNOBC e os outros 5% pela CNOOC bom, então eu tenho 10% aqui dos chineses 5% para cada um e 90% da Petrobras aí a gente vai então no site da Petrobras da ANP quando a gente vai no site da ANP a gente encontra isso aqui olha produção da CN ODC no campo de Búzios referente ao contrato do excedente da sessão anerosa então eu estou vendo lá que a CN ODC teve a sua prorata de produção de petróleo no mês de fevereiro de 2021 de 5.407 barris por dia bom isso aí é um número da ordem de 0,15% tá isso significa que a CN ODC mais a CN OOC produzem juntas o número da ordem de 0,3% como a Petrobras tem 90 e ele só 10 isso quer dizer que o excedente da sessão anerosa no campo de Búzios já produz um número vocês vejam que essa produção que está aí no gráfico varia eu fiz um número médio tá certo já é da ordem de 3% da produção do campo ora então eu tenho o excedente da sessão anerosa produzindo 3% da produção de Búzios e tenho a sessão anerosa só Petrobras produzindo 10% da produção de Búzios ora então eu tenho um campo que foi licitado segundo as regras do edital onde há uma portaria MME que fala como é que a Petrobras vai ser ressarcida mas não fala que parcela da produção será referente ao contrato do excedente da sessão anerosa e da sessão anerosa em si mas vocês vejam que pela website da NP essa regra existe porque a NP publica a curva de produção desses dois concessionários então essa regra existe quando a gente vai para Itapu que a Petrobras comprou sozinha não dá para ver que regra é essa por quê? porque lá só aparece a Petrobras como empresa detentora dos direitos da exploração então a gente não consegue enxergar a regra mas ela fica bastante clara em termos de pró-rata apesar da gente não saber como isso é calculado na situação do excedente da sessão anerosa de búzios por conta de concessionários que não tem outros ativos salvo esse bom então essa mesma dúvida que surgiu decorrente dos contratos do excedente da sessão anerosa lá atrás no que foi licitado lá atrás e que foi objeto de uma portaria MME e traduzida no edital de licitação né foi essa regra foi aprimorada no que diz respeito a compensação a Petrobras nas instalações da sessão anerosa nos termos da portaria normativa 7 de 2021 no entanto essa portaria persiste sem ser clara o suficiente pelo menos sob o meu ponto de vista eu não consegui entender direito né pode ser que alguma outra pessoa entenda eu particularmente não consegui perceber como é que se dará a produção inerente aos dois campos que vão ser licitados agora que serão sépia e atapu no que diz respeito a pró-rata que vai ser produzida sob o regime de excedente de sessão anerosa e o estado do Rio de Janeiro precisa saber sim porque aí por ser partilha de produção o royalties será de 15% então só voltando aqui no caso do campo de búzios esse royalties já precisa ser da ordem de uns 10,15% veja que o campo está no começo da sua produção ele será um campo que terá 12 plataformas em segundo publicado na mídia e esse campo terá um royalty crescente por conta do crescimento da produção do campo de búzios sob o regime de partilha de produção decorrente do contrato do excedente da sessão anerosa então de novo só voltando aqui o campo de búzios e o campo de itapu itapu é o que a gente chama de entorno de Iara foi um bloco decorrente do contrato do do BMS9 tá certo em torno de Iara e essa e esse excedente da sessão anerosa foi licitado com regras na edital que incorporaram as regras da portaria MME número 213 de 19 que trata de valores de compensação a Petrobras que inclusive estão reconhecidos como custo em óleo conforme a portaria então ele é reconhecido como custo em óleo esse custo em óleo vamos dizer assim de alguma forma afeta a receita da união isso significa né que ao reconhecer isso a gente tem produção desse campo afeto ao regime do excedente da sessão anerosa e da partilha desde o primeiro dia do contrato assinado mas não fica claro como é que se calcula essa produção que vamos dizer assim que estará sujeita ao royalty de 15% não fica claro na portaria MME 213 2019 também não fica clara na portaria normativa número 7 de 2021 e quando eu digo não fica claro é não ficar claro segundo o meu entendimento né pode ser que alguém consiga explicar melhor e tirar essa conclusão que eu não fui capaz de tirar bom aqui tem exemplos né então para finalizar eu vou dar um exemplo de um custo conforme está na mídia tá de dessa plataforma de rebombeio autônoma pra1 que serve a diversos campos ela tem nada mais nada menos do que um montante de 837 milhões de dólares né e entrou em produção em 22 do 9 de 2008 tá em produção ainda e foi projetada pra receber produção de diversas plataformas numa conta fácil 6 x 8 48 isso é uma conta de quase 5 bilhões de reais né então eu fico por aqui só pra ir reforçando que existem sim questões que não tão claras para o estado do Rio de Janeiro no que diz respeito as deduções da base de cálculo da participação especial e também da apuração de royalties principalmente aqueles campos que produzem da sessão onerosa conjuntamente com o seu precedente eu vou ficando por aqui agradeço a atenção de vocês e me ponho a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário obrigado obrigado doutora Magna Chambriar a sua exposição foi extremamente didática de aproximadamente uma hora e vinte minutos só não parou nem para beber água com fôlego bom com fôlego bom eu queria fazer aqui uma questão com o IPP ao doutor Flávio Viana e ao doutor Matias eu verifico se os senhores forem fazer suas exposições agora a gente terá um período muito longo de exposição e de pouco aprofundamento sobre as dúvidas então eu queria sugerir a vossas senhorias se os senhores poderiam hoje participar desta roda de debates e perguntas a doutora Magna Chambriar e na próxima segunda-feira fazer a exposição dos senhores somente a dos senhores e aí nós tirarmos todas as dúvidas sobre ela e em especial nessa exposição da segunda-feira os senhores também pudessem contemplar o pagamento das participações especiais sobre o gás extraído com as suas perspectivas correntes pergunto a vossa excelência se pode para a senhoria se pode ser assim doutor Luiz Paulo bom dia a todos bom dia Magna bom dia a todos os presentes a nossa apresentação na verdade é uma apresentação mais curta mais simples é complementar na verdade a da Magna traz uma outra uma outra visão nós estamos à disposição para fazer a apresentação agora se houver disponibilidade do tempo eu acho que em menos de meia hora a gente termina essa apresentação então vamos em frente aí da meio-dia e a gente trabalha as perguntas entre meio-dia e meio-dia e 30 então por favor porque senão a gente também perde a oportunidade de tirar as dúvidas registrando já a presença do deputado Carlos Macedo que eu não havia registrado do deputado Dionísio Lins do deputado Noel de Carvalho e comunicando que o deputado Chico Machado não está presente porque está cuidando do seu pai que está adoentado por favor doutor Flávio ok vou dar início a nossa apresentação com Matias vou estar dividindo essa apresentação com Matias Lopes eu estou aqui representando a Cristina Pinho presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo eu sou diretor executivo da área de exploração e produção e o Matias é gerente executivo da área jurídico-tributária então nós vamos dividir um pouco a apresentação vamos falar um pouco de contexto o Matias vai entrar um pouco mais nessa parte da regulamentação e assim acho que ela complementa o que a Magda falou a Magda colocou de uma forma bem detalhada como são feitas essas deduções esses decretos e nós vamos abordar um pouco do contexto econômico onde nós estamos que eu acho que é importante a gente entender bem isso e em seguida fazemos algumas considerações finais vamos seguir Matias por favor você está conduzindo a apresentação aqui só um pouco da introdução do IBP nós somos um representante institucional do setor há mais de 60 anos sempre trabalhando com vistas ao desenvolvimento de uma indústria competitiva sustentável sempre trabalhando com práticas isentas transparentes a palavra transparência é muito importante nesse nesse contexto que nós estamos aqui nessa reunião e nós sempre procuramos contribuir para a área regulatória institucional sempre com contribuições com fundamentação técnica e até onde nós conseguimos enxergar das empresas então estamos aqui à disposição dos senhores vamos lá aí um pouco do contexto da indústria nós estamos o Brasil hoje é o décimo maior produtor de petróleo mundial essa produção desde 2000 ela tem um crescimento fantástico a gente está na trajetória do Brasil mas se a gente olhar para os outros 20 anos antes do ano 2000 a gente tinha uma trajetória similar a produção a produção do Brasil cresceu de uma forma sustentável nos últimos 40 anos e muito alavancado pelo offshore pela área offshore a bacia de campos foi uma bacia muito prolífica que nós tivemos e tivemos descobertas muito fantásticas na bacia de campos hoje nós estamos tendo uma outra frente que é a frente do pré-sal e o que nós temos de comum nesse crescimento é o estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro sempre participou como um grande ator nesse crescimento nós vamos ver um pouquinho desse detalhamento um pouquinho mais à frente nós estamos vivendo um momento muito diferente o impacto mundial da pandemia ela afetou muito o setor de óleo e gás e a demanda por energia no mundo aí nós temos uma previsão de como era a demanda mundial de petróleo e como hoje nessa linha mais cheia como é que hoje estamos prevendo essa evolução da demanda a partir do ano de 2020 e o que a gente consegue ver é que não se consegue enxergar que a demanda voltará aos níveis pré-crise no cenário mundial então isso afeta bastante a visão da indústria a visão do setor a visão de investimentos porque essa pandemia de fato ela gera uma inflexão nossa porque causou no ano de 2020 um significativo impacto na demanda por energia e certamente com isso impacta o setor de óleo e gás pode seguir Matias nesse gráfico à esquerda a gente vê a variação do PIB global com o investimento em energia a gente vê que eles são correlacionados quando o PIB cai a gente tem um reflexo negativo nos investimentos de energia e o ano em 2020 em particular a queda prevista de investimentos na área de energia ela é muito significativa dentro de todos os setores de energia o óleo e gás onde a gente tem uma previsão de maior redução desse investimento 253 bilhões de dólares a menos do que 2019 e se nós avaliarmos o setor de exploração e produção o setor do upstream essa cifra chega a 170 milhões é uma parte expressiva são dois terços desse investimento que o setor de exploração e produção deve deixar de investir nesse ano de 2020 o estado do Rio de Janeiro ele nesse contexto ele tem uma participação muito importante na produção nacional é uma participação acima de 75% e essa essa posição majoritária do estado do Rio ela vai permanecer né na próxima nos próximos anos também tá pode seguir é trazendo só um pouco de detalhe um pouco de contexto da bacia de campos né das áreas offshore a gente vê que o crescimento da produção offshore marítima tem crescido muito no país nos últimos anos se a gente olha é a parte de campos né ela a partir de uns 10 anos atrás ela começa a sofrer um declínio é os investimentos do pré-sal diminuindo em favor em favor de investimentos mais é é preponderantes na base de santos na área do pré-sal e a base de santos tem o estado do Rio e outros estados também mas tem uma produção importante aí no estado do Rio e a gente então começa a ter um mix de produção diferente né do pré-sal com pós-sal mas ainda assim alavancando né uma produção importante aí nos próximos anos também dentro que faz parte do retrato né a base de campos então com esse perfil que ela tem hoje ela tem alguns campos que são maduros elas tem unidades mais da metade das instalações aí acima de 15 anos mas a base de campos ainda tem unidades mais novas né pelo mix de produção se a gente olha para a base de santos a gente vê que o mix das unidades são unidades mais novas né e portanto e a gente tem todo esse programa agora de revitalização da indústria né que vai ajudar muito a revitalizar a base de campos tá bom agora olhando o estado do Rio de Janeiro né e a gente tem que entrar aí no mix né quando a gente olha o mix de produção a gente nesse gráfico a gente tenta mostrar a evolução desde o ano 2000 uma projeção perspectiva é onde a parte cinza do gráfico é a parte relacionada à produção sob o regime de concessão né é a parte verde da seção neurosa e na parte mais superior azul o regime de partilha então o que nós estamos vendo é que todo o crescimento de produção a partir de 2018 ele começa a ser muito ter uma participação muito importante desses outros regimes que são regimes de seção neurosa e partilha de produção o regime de concessão vocês avaliando eles tem a partir de 2009 2010 eles começam a ficar mais ou menos constantes com os períodos com redução e alguns períodos com a cresce mas eles vão ficar mais ou menos constantes então todo o incremento de produção dos próximos anos ele se dará sobre esses dois regimes que estão aí assinalados regime de partilha e de concessão abrindo um pouco mais aquele 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 período assinalado nos últimos nos últimos anos a gente vê que o regime de concessão de fato se a gente pegar um espaço de tempo aí dos últimos dois anos no final de 2018 até o início desse ano o regime de concessão ele perdeu uma produção da ordem de 260 mil barris por dia então houve nesse período então uma redução importante na produção sob o regime de concessão que é onde a gente paga participação especial se nós olharmos o Brent ele também teve uma evolução oscilando ao longo desse período mas se a gente olhar o período 2019 no período 2020 essa variação é muito grande exatamente pelo efeito da pandemia se a média do Brent em 2019 era da ordem de 60 61 dólares por barril quando avaliarmos o período de 2020 isso é da ordem de 41 42 dólares por barril então é uma diferença muito grande na média do Brent nesses dois períodos apurados nesse gráfico a gente tenta mostrar como tem sido importante o setor de óleo e gás para a arrecadação no Rio de Janeiro mostrando a evolução dessa participação então ela de uma forma consistente ela tem subido sai de 14% 20 anos atrás e ela tem gradativamente aumentando a participação estamos hoje no nível de 27 23% então a participação do setor de óleo e gás ele nos últimos anos ele foi sempre crescente na arrecadação do estado do Rio de Janeiro detalhando um pouco as arrecadações a gente consegue ver que em 2019 até entre 2019 e 2020 houve um aumento dos royalties em 6% e de participação especial houve uma retração de 21% então parte disso uma boa parte disso é a função do cenário que nós vivemos nós vivemos um cenário de redução de brent como a gente mencionou atrás o cenário externo o cenário da conjuntura mundial mas também pela própria mix de produção nacional o regime de concessão ele tem reduzido ao longo do tempo pode ser que a Matias e um outro ponto interessante do nós vermos assim quando a gente estiver comparando períodos é importante notarmos que quando tiver essa questão da diferença entre data de apuração período de apuração e o período da produção então normalmente a data de pagamento da apuração ele se reflete é um mês depois do trimestre anterior então e às vezes essas 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 oscilações elas são importantes como a gente viu no gráfico anterior mas se a gente comparar é é o quarto trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2020 a produção reduziu em torno de 14% a regime de concessão se compararmos esses dois trimestres e o Brent caiu em termos em reais já contabilizando a perda cambial em torno de 5% então esses são dois fatores que de fato influenciam a redução da arrecadação de participação especial agora eu passo a palavra para o Matias onde ele vai falar um pouco do grau de detalhe naturalmente menor que o da Magda sobre as participações especiais nossa palavra para o Matias bom dia senhor presidente bom dia senhoras e senhores deputados membros do estado do Rio de Janeiro do Ministério Público da Secretaria de Fazenda é mais um prazer voltar a essa casa e congratulado a doutora Magda pela apresentação bastante detalhada e aqui como o Flávio bem colocou nós apenas acho que vamos fazer algumas complementações que nós entendemos ser esclarecedoras de alguns pontos nós temos a própria doutora Magda na sua abertura ela fez uma analogia muito interessante das participações especiais e dos royalties também obviamente com o imposto de renda porque as questões de royalties para as participações especiais elas são do âmbito do direito financeiro ou seja elas são compensações financeiras e não são tributos propriamente ditos do ponto de vista jurídico tributário mas claro que muitas vezes vamos ter que nos socorrer de alguns conceitos de direito tributário para fazer essa analogia com o cálculo dos cálculos das participações especiais especialmente que nós estamos aqui tratando e também das suas perspectivas deduções então quando a gente vê lá o artigo 40 da lei 9748 que é a lei do petróleo que abriu em 1997 o setor no Brasil ele estabelece que para esses grandes campos de volume de produção ou de grande rentabilidade essa própria lei essa matriz legal ela estabelece que o sistema de cálculo tanto dos royalties quanto as participações especiais esse sistema ele vai ser estabelecido pelo poder executivo é uma das poucas exceções na lei do petróleo em que um fato uma situação ela não é regrada pela ANP essa é uma exceção à regra ou seja é o poder executivo por força de lei é quem estabelece essa sistemática de cálculo e isso veio através do decreto que a gente vai vir a seguir e esse decreto e a gente hoje olhando aqui apenas como uma exemplificação uma ilustração para o Rio de Janeiro nós temos para o Brasil no contexto geral nós temos 14 campos passíveis de pagamento de IPF sendo que desses 14 8 estão aqui no Rio de Janeiro então esse é um grande alvo do que está sendo discutido aqui na CPI e que o IBP vem tentar agregar algumas informações então como eu havia dito antes a matriz toda legal ela está na lei do petróleo e lá nessa matriz e aqui a gente já começa a encontrar algumas situações de analogia com o imposto de renda lá ela estabelece o que pode ser deduzido o que pode ser deduzido na lei que não é decreto não é portaria da MP não é portaria do MIM não é resolução não é nada aqui é a lei que estabelece então a lei estabelece o seguinte o que pode ser deduzido pode ser deduzido os royalties os investimentos na exploração os custos operacionais depreciação e tributo previsto na legislação em vigor o grande a grande discussão é explodir esses conceitos detalhar o royalty o royalty até nesse caso é mais simples mas tem aquelas questões que a doutora Magda colocou dependendo da quantidade de campos etc nós poderemos ter investimento exploração mesma coisa custos operacionais é um conceito clássico por exemplo de imposto de renda então aqui tudo é uma questão de se trazer para dentro da regulamentação e aí o IBP sempre sempre se pautou pela maior transparência possível na legislação isso é uma pauta do IBP e eu vou chegar mais à frente e demonstrar isso para os senhores lembrando que o IBP representa mais de 95% da produção ou as suas associadas mais de 95% da produção no Brasil hoje então como eu disse tinha dito ali em cima a lei estabeleceu ao presidente da república ao poder executivo regulamentar o cálculo para apuração de royalties e participações especiais que a doutora Magda aqui já colocou e também aqui embaixo os senhores podem ver que o artigo 36 do decreto federal que é de quem a lei delega essa função de normatizar ele atribui uma competência complementar para a NP ou seja a NP ela deve legislar normatizar aonde não foi normatizado e o caso específico das deduções essas deduções elas não haviam sido até certo momento não haviam sido normatizadas e a partir da resolução da NP 12 de 2014 que a doutora Magda citou várias vezes aqui essas balizas as deduções foram estabelecidas balizas essas que estão ali em cima quer dizer o gênero estão ali e as espécies quer dizer eles foram sendo colocadas dentro dessa resolução de uma maneira didática ou seja o acabulso ele existe ele existe e todas as pessoas que venham a ser colocadas elas são importantes para saber o que é investimento na exploração o que são custos operacionais o que é depreciação então isso é importante saber agora é importante também dizer que não se pode inovar o que a lei não inovou o que a legislação complementar deve fazer é regulamentar isso com toda a mecânica legal e também com toda a transparência possível e como é que o IBP tem atuado nessa nessa história tanto dos ROIDs do cargo das participações especiais o que tem pautado o IBP o IBP sempre como eu disse anteriormente ele sempre buscou fazer esse elo entre a indústria e o poder tributante e diante disso o IBP trabalhou bastante em 2015 aliás começou em 2013 2014 por ali as tratativas com os estados produtores e naquela época o Rio de Janeiro também participou obviamente mas quem liderou esse grupo foi o Estado do Espírito Santo onde já havia essa necessidade dos estados poderem fiscalizar auditar as participações especiais e também os ROIDs mas as participações que tem problema das deduções e ali quando começou esse problema o IBP deu todo o apoio e ajudou na construção de um normativo que a gente colocou ali que é o Ajuste Cinef número 7 de 2015 ele saiu em 2015 e ele foi um importante instrumento nacional que é uma norma do CONFAS vale para todos os estados mas notadamente aqui para os produtores de petróleo em que toda e qualquer informação que era e ainda é fornecida para a LP fazer o cálculo ou fazer a fiscalização ou auditagem desses cálculos toda essa informação ela é dirigida a um banco de dados que é gerenciado pelo estado do Espírito Santo mas cujo todos os estados têm acesso inclusive o estado do Rio de Janeiro então isso já serviu e aí o IBP trabalhou também muito forte tivemos várias reuniões técnicas inclusive porque a parte de tecnologia da informação ela é complexa também como é que faria esse link com a NP então ali já começa e quando sai o ajuste é criado também no nível do CONFAS o manual de integração da indústria onde esses boletins no caso aqui está o BNP e o DAP que já vem o que significa cada um que são boletins de informação de produção todas as informações que já eram prestadas e até hoje ainda são para a NP elas são elas são espelhadas para dentro desse banco de dados que o estado do Rio de Janeiro tem acesso mas ainda assim e aí a gente está evoluindo na história de 2015 para cá há essa necessidade especialmente o estado do Rio de Janeiro entendeu havia necessidade de se detalhar melhor esses boletins ou se detalhar melhor mecânica de como a doutora Magda várias vezes mencionou de proporcionalização dos ativos pelos campos que utilizam os sistemas integrados bom nesse sentido é aqui a própria Secretaria de Fazenda hoje aqui representada pelo doutor Rodrigo e pelo Fortunato que muito trabalhou nisso com bastante afim está sendo construído eu acho que deve entrar em junho ou julho uma nova um marco legal do estado do Rio de Janeiro para o controle efetivo de todas essas operações e que tem a integração aqui no estado do Rio de Janeiro e esse arcabouço o IBP também deu a sua contribuição porque não é uma coisa simples os senhores tenham certeza disso inclusive o compliance tributário as obrigações tributárias que as empresas vão ter que suportar com essa nova com essa nova normatização ela não é simples mas a indústria deu apoio por quê? porque a indústria eu repito a indústria ela tem todo todo o interesse em que todas as operações sejam transparentes mas também um fator importante foi que a gente colocou logo no início do secretário doutor Messias no início da gestão dele que houvesse uma padronização por quê? porque é importante essa padronização de controle e fiscalização para que cada empresa não tenha que oferecer ao fisco diferentes informações às vezes isso complica muito e aí nesse caso a secretaria foi bastante sensível e foi construída está sendo construída uma legislação bastante inteligente então voltando o IBP ele tem essa tentada essa contribuição e sempre que for chamado continuará dando e agora eu retorno a palavra ao doutor claro bom então em respeito ao tempo nós estamos indo aqui para nossas considerações finais buscamos trazer aqui um pouco da visão de contexto de como a pandemia afetou o setor de energia como isso tem afetado também os investimentos no setor e como tem sido como as participações especiais podem ter sido afetadas aqui por uma variação de valor do preço do petróleo e também pelo próprio mix de produção que o Rio de Janeiro tem e vai ter nos próximos anos realmente o Rio de Janeiro é o destino prioritário do investimento do setor e acho que esse setor vai ser importante para a retomada da economia fluminense e nós do IBP ressaltamos a importância da cooperação do órgão regulador federal dos poderes executivos e legislativo a gente acredita que a estreita cooperação do governo do estado com a agência nacional de petróleo vai dirigir boa parte das dúvidas levantadas hoje aqui levantadas e ressaltamos o ambiente de estabilidade regulatória e segurança jurídica tão importante para o investimento do setor a gente agradece o espaço e estamos à disposição do deputado Luiz Paulo para qualquer esclarecimento adicional eu agradeço ao doutor Flávio e ao doutor Matias a sua colaboração nessa exposição só lembrando ao doutor Flávio que quando a gente coteja as participações especiais dos trimestres a gente considera três fatores a produção o preço do barril Brent e a variação cambial do dólar claro que nesse último trimestre de 2019 cotejado com 20 a produção e o Brent caíram um pouco mas o dólar subiu bastante só que o senhor não fez menção ao dólar então só dizer que a gente sempre fica atento às três as três variáveis as três variáveis deputado nós nós tomamos com cuidado com isso a gente ressaltou a questão do do Brent da produção e também na questão cambial porque nós comparamos aí o valor do Brent em reais ou seja já descontando a questão da variação cambial ok seus números não empatam com os nossos mas outro ponto para depois eu queria aqui fez aqui um comentário no chat e não sei se ainda está aqui o doutor David da FUP não sei se ele já se retirou da sala senão eu ia iniciar por ele eu tenho uma série de questões a levantar mas eu acho que eu tenho que ser sempre o último então primeiro eu vou perguntar aos representantes da Secretaria de Fazenda doutor Rodrigo doutor Fortunato já começou que não pode não ser sempre efetivo já fala que teve doito como são não é sempre efetivo pode ser aqui aqui não aqui não ficou que era servidor por favor claro que tem ele tem função Rodrigo Lourenço fechar seu som doutor Rodrigo Lourenço fechar seu som doutor Rodrigo Lourenço fechar seu som por favor quem está com o som aberto fechar o som para a gente poder continuar a trabalhar muito obrigado eu pergunto ao doutor Rodrigo ou doutor Fortunato ou doutor Alex se querem levantar alguma questão em relação à exposição da doutora Magda e à exposição do IBP eu quero doutor Luiz Paulo faço agora sim agora se possível a gente assim gostaria de pedir para a CPI essa exposição que a doutora Magda fez que trouxe vários pontos que nos alertaram nós já estávamos atentos a isso mas trouxe até alguns pontos que nós tínhamos dúvida mas é com relação à parte que o IBP expôs a gente assim realmente o marco legal é um diferencial sim e a gente vê assim no futuro muito próximo uma chance muito grande de muitas pessoas terem informações públicas com ela mas eu a senti uma carência com relação à questão do que aconteceu nos trimestres me parece pelos gráficos que eles apresentaram que houve uma certa alocação de produção como se tivesse preferido manter a sessão anerosa dos outros e dos campos de participação especial não e uma outra coisa que não foi falado aqui é que embora eles tenham falado que caiu a produção em não sei quantos por cento não falam em quanto se aumentou as deduções quantos por cento se aumentaram as deduções nós detectamos que houve uma diminuição de campos com participação especial e entre os campos pagadores houve um aumento das deduções lançadas é só isso que também é uma coisa que eu queria ter uma informação obrigado doutor Fortunato doutora Magda eu queria que a sua apresentação na integralidade e a apresentação doutor Flaviana fosse disponibilizada para a nossa CPI para que nós pudéssemos disponibilizar a todos que desejarem porque aqui no chat a ONPETRO já está pedindo a Secretaria de Fazenda etc então queria pedir aqui a nossa assessoria da CPI que cuide de disponibilizar as duas apresentações para todos os partícipes da CPI que assim desejarem gostaria de solicitar ao doutor Flaviana que tentasse responder as perguntas do doutor Fortunato é perfeitamente sobre a primeira parte da pergunta que nós apresentamos em termos de produção de concessão sessão onerosa são dados disponíveis não existe nenhum tipo de alocação diferenciada nós buscamos dados reais do ponto de vista das reduções cabe esclarecimento aqui do IBP nós do Instituto nós não temos acesso aos dados das reduções das empresas esses dados eles são comerciais são proprietários das empresas que são compartilhados diretamente com os órgãos de fiscalização então a gente procurou não falar das reduções só do ponto de vista mas assim as dúvidas que a Magda levantou sobre rateio nós não temos como por completa ausência de dados nós não temos como comentar obrigado doutor Flávio eu arguo ao procurador Paulo Henrique se ele tem alguma questão a levantar com os expositores boa tarde a todos boa tarde senhoras deputadas senhoras deputadas tenho sim presidente primeiro fazer um comentário da parte final da excelente exposição da doutora Magda pelo sedativo e eu gostaria de chamar para um item que é público sobre a plataforma pra número um pra um essa foi mencionada na fala do empresário Ricardo da UTC foi uma colaboração já homologada pelo STF em 23 de junho de 2015 estou lendo aqui citada como teria sido objeto de propina no valor de 1% desse valor ele menciona que o contrato relacionado a um documento 834-8004-033 que foi uma proposta de 2004 e foi exatamente relacionada a PRA 1 e contrato salvo engano de afretamento então a princípio pode ser que esse contrato esse valor possa ser ter sido objeto desse contrato então é uma dúvida e eu levanto exatamente fazendo a junção desse argumento da doutora Magda com um argumento público que está numa delação que já foi divulgada sobre essa plataforma como tantas outras que nós estamos em apuração uma pergunta uma pergunta que eu fiquei em dúvida em relação a um comentário que ela fez também ao final sobre os investimentos de pesquisa e desenvolvimento estarem vinculados ou atrelados ao campo isso isso é algo isso é algo de extrema importância isso nós não temos uma previsão expressa sobre esse ponto mas se o entendimento dela é que esses investimentos em produção e desculpa investimentos em pesquisa e desenvolvimento e inovação podem ser relacionados tem que ser relacionados ao campo então são essas é um comentário e uma pergunta passo a palavra de volta ao presidente muito obrigado doutora Magra dava para a senhora esclarecer a dúvida do doutor Paulo Henrique posso sim Paulo eu acho que essa pergunta tem que ser direcionada à ANP na questão dos gastos dedutíveis a legislação é muito clara em dizer que tem que estar relacionada a campo quando a gente vai para a participação especial essa resolução ela fica silente tá certo mas o macro disso é tem que estar relacionado aos campos esse esse assunto ele não é óbvio não por exemplo a gente tem a gente tem questões de treinamento abatendo abatendo na base de cálculo da participação especial por conta de PID etc então o que eu levantei aqui é o seguinte eu acho que isso tem que estar mais bem explicitado pela ANP tá certo eu me eu me preocupar aqui não dizer o que que deve e o que que não deve mas a gente mas para explicitar dúvidas plausíveis e para dizer que essas dúvidas em prol da transparência em prol do entendimento de todos os entes né é bom que estejam tratados então foi por isso que eu coloquei obrigado doutora Magda Paulo Henrique quanto os acordos de DNS a função das relações premiadas e as devoluções aos cofres da Petrobras dentro daquele roteiro que nós traçamos nós vamos oficiar a Procuradoria Geral da República um pedido completo daqueles 5.4 bilhões em que áreas do nosso país foi por campo que tipo de objeto de contrato etc para a gente ter uma certa segurança sobre o que nós vamos estar falando eu arguo aos dois representantes do Tribunal de Contas do Estado Leonardo Venezes e Jefferson Correia se querem fazer levantar alguma questão para a doutora Magda ou para o nosso IBP Boa tarde já deputado Luiz Paulo a quem eu saúdo através do qual eu saúdo todos os demais deputados e presentes nessa reunião eu queria parabenizar a doutora Magda pela apresentação também o IBP mas principalmente a doutora Magda uma apresentação que até me inspirou a fazer algumas levantar algumas questões que eu acho que deveriam ser direcionadas para a NP então talvez não seja esse aqui o fórum adequado não sei se a gente vai ter uma outra oportunidade de fazer perguntas a NP ou se eu posso fazê-las através encaminhar via sua assessoria para para que seja para que interromper como havia combinado na segunda feira passada até quarta feira desta semana eu aguardo de todos os partícipes perguntas que queiram fazer a NP a secretaria de fazenda a procuradoria ao IPP a quem for diz qual é a pergunta e qual seria o destino e para a gente vai fazer uma leva de perguntas e depois evidentemente teremos ainda outras rodadas com a própria presença da NP farei então chegar ao senhor via sua assessoria as perguntas para serem encaminhadas à NP ainda hoje obrigado doutor Gerson doutor Leonardo está satisfeito? agradeço eu queria perguntar a doutora Karine Gomes representando o Ministério Público do Estado se quer levantar alguma questão para a doutora Magda ou para o IBP boa tarde presidente boa tarde a todos primeiramente gostaria de parabenizar a apresentação doutora Magda foi realmente muito esclarecedora com muitos detalhes muitas regras que a gente tem que absorver para poder entender o contexto toda dessa questão também tinha dúvida relacionada às leniências mas isso como o senhor explicou vai ser esclarecido depois com maior aprofundamento da documentação encaminhada pelo Ministério Federal e eu quero deixar aqui então uma pergunta só para o IBP porque como a gente tem visto nas últimas sessões das audiências feitas durante a CPI a NP ela tem um quadro muito insuficiente de servidores e de fiscais auditores para poder analisar todas essas deduções então eu queria saber do IBP como é que é feita como é que é essa relação aí com os fiscais da NP quando é feita essa prestação de contas relacionadas às deduções existe assim é só um encaminhamento feito pela empresa existe um aprofundamento feito pela NP algum questionamento alguma devolução para maiores explicações existem situações que a NP exige uma a redução dessas deduções enfim se vocês conseguem explicar se esses quatro servidores da NP conseguem abranger de uma forma adequada toda a documentação toda a fiscalização que é necessária a ser feita em relação a essas deduções Obrigado doutora Karine doutor Flávio Maxi você quer comentar? Doutora Karine bom dia o IBP ele tem o que eu até coloquei na minha exposição o IBP tem ciência de alguma esse marco legal do estado do Rio de Janeiro decorre muito de dificuldades do estado em ter acesso às informações a gente está evoluindo agora nesse novo marco legal em relação às deduções dentro da NP isso é uma matéria que não chega a nós do IBP isso é normalmente tratado de empresa a empresa com a NP então eu não teria como de passar um juízo sobre esse aspecto isso aí é uma coisa mais pertinente a cada empresa Doutora Karine eu verifico eu verifico que consoante a exposição da NP aqui ela só tem quatro profissionais para fiscalizar o Brasil inteiro no qual o Rio de Janeiro tem 79% desse processo produtivo de óleo e gás verifico e as curvas apresentadas pelo IP são testemunhas que a União prioriza e avança muito nos campos de partilha e de sessão onerosa que não pagam participações especiais então numa visão assim preliminar e esta última portaria que foi aqui exposta pela doutora Magna a meu pedido mostra que o Ministério de Minas e Energia avança em regulamentar essas questões das sessões onerosas e das partilhas e no meu entendimento também está provocando um esvaziamento da NP que é mais um motivo para que a Secretaria de Fazenda faça o convênio com a NP e ela também de forma apartada possa fiscalizar esses abatimentos a gente nunca pode negar a parceria mas jamais abrir mão de forma apartada de também fazer essas fiscalizações até porque a gente não tem como entrar nessa dissidência interna do Ministério de Minas e Energia a NP e etc e etc obrigado doutora Karine eu argu a um Petro se quer fazer levantar alguma questão para a doutora Magna ou para o doutor Flávio Boa tarde ao senhor presidente da CPI deputado Luiz Paulo também então deputado Luiz Paulo e também os demais deputados dentro dessa CPI e boa tarde a todos os participantes e convidados que aqui estão presentes eu gostaria de perguntar à doutora Magna e primeiramente cumprimentá-la pela excelente também apresentação eu que também sou professor a gente sabe apreciar uma bela apresentação muito didática muito esclarecedora gostaria de perguntar à doutora Magna o seguinte em um dos seus slides a doutora apresentou que as deduções das empresas têm que ser feitas dentro do cluster do bloco a qual ela está inserida porém se ela fizer fora daquele bloco e de repente jogar num demonstrativo para dentro desse bloco como fiscalizar isso como verificar se aquela se uma perfuração de repente ou alguma outra iniciativa que a empresa fora daquele cluster se realmente está fora do abatimento ou se de repente ela fez fora mas jogou dentro como que a gente pode verificar através da fiscalização esse tipo de controle muito obrigado Obrigada pela pergunta Marcelo é como eu falei a única forma de ver isso é relacionar o físico ao orçamentário então a gente está muito acostumada a olhar números em reais e dizer olha tem um documento aqui um tal de DAP que me diz quanto que eu gasto por trimestre de que rubrica essa dedução etc mas cabe a ANP e a quem mais audite não apenas ver esses números mas relacionar os físicos aos orçamentários porque a norma é muito clara e ela como o Flávio mencionou essas deduções elas vêm da lei passam por um decreto e são reguladas pela ANP com direito a consulta pública a audiência pública então não é nada feito escondido isso aí é feito completamente de acordo com a sociedade desde o Congresso Nacional até a última consulta audiência pública etc etc tudo isso só é possível olhar de novo relacionando o físico ao orçamentário se alguém deduziu por exemplo mas eu quero crer que isso não tenha acontecido um poço em área externa ao bloco original daquela base de cálculo cabe ao auditor glosar a despesa primeiro saber onde está o poço identificar seu valor e glosar aquela despesa no caso da sísmica nós temos muita sísmica regional eu até diria enquanto engenheira de petróleo que a sísmica regional ela é absolutamente necessária para entender o conceito o contexto geológico inclusive do próprio bloco mas a resolução e a lei e o decreto não dizem isso eles dizem o seguinte ela tem que estar afeta ao bloco tá e até hoje né isso daí foi um ponto pacificado tanto que passa por consulta audiência etc 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 nunca houve reclamação a esse respeito né mas o fato é que em função disso tudo não pode de novo voltando a sua pergunta só é possível conferir isso se se conseguir relacionar o físico ao orçamentário doutora Magna argua ao representante do Sinfreg auditor Alexandre se tem alguma questão a levantar doutora Magna ou ao IBP Luiz eu gostaria de me escrever por favor eu estou lendo o chat Alexandre pode deixar escrito já depois de todos os deputados por favor boa tarde demais deputados o Sinfreg vai pegar primeiras apresentações e apresentará as perguntas até a quarta-feira obrigado doutor Alexandre vou arguir primeiro agora é a vez dos deputados primeiro nosso relator deputado Márcio Pacheco se deseja fazer alguma intervenção deputado Luiz Paulo nosso presidente queria saudar vossa excelência todos os representantes que aqui fazem se fazem presente nessa CPI saúdo os deputados presentes e quero saudar aqui os dois que fizeram uma excelente apresentação doutora Magna meus parabéns pela excelente apresentação os clarecimentos nos ajudam e as propostas a salientar que na nossa relatoria juntamente com a presidência e com os demais deputados nossa intenção aqui é entre outras questões ampliar a transparência nessas apurações a vossa senhoria há pouco nos apresenta um quadro deputado Luiz Paulo que vem já numa mesma toada das outras apresentações o panorama não é claro a transparência inexiste no nosso entendimento e se fará necessário um amplo estudo e nós estamos preparando um hall de perguntas que até quarta-feira vamos entregar à presidência após a exposição do IBP então quero agradecer a senhora Magna por essa apresentação as perguntas repito serão apresentadas a primeiro bloco de perguntas apresentadas até quarta-feira e o vossa senente já respondeu precisava da apresentação da deputada da senhora Magna e a apresentação do IBP eu também acho deputado Luiz Paulo e aqui termino depois da apresentação do IBP está claro que precisa de uma atuação mais eficiente e contínua por parte do Estado e dos municípios haja vista não há transparência dos gastos feitos pelos concessionários não há transparência cada apresentação que se faz aqui fica mais clara a inoperância de nos mostrar com clareza o que o Rio de Janeiro está perdendo e não é pouco cada hora em que se faz uma apresentação depois da apresentação da doutora Magna e depois da exposição do IBP eu não me furto em dizer que no fim dar dessa CPI o Rio de Janeiro na condução dessa CPI feita com vossa excelência ganha muito o que precisa resgatar o recurso que já perdeu então eu não tenho dúvida nós estamos no início da CPI e no fim dar eu tenho convicção de que só analisando sem buscar ainda os dados porque só com as perguntas que estamos preparando e todas aquelas as concessionárias a ANP precisa ter um pouco objetivamente responder as perguntas que serão feitas eu não tenho dúvidas de que nós buscaremos efetivamente com o resultado dessa CPI uma maneira eficaz de que o Rio de Janeiro comece a arrecadar mais essa é a nossa então eu já agradeço você já me respondeu teremos as apresentações e até quarta-feira o primeiro bloco de perguntas oficialmente será entregue por essa relatoria a vossa excelência obrigado obrigado a deputado depois a deputada Marta Rocha depois a deputada Alexandre Freitas deputada Marta Rocha por favor presidente bom dia a todas e todos eu quero também aqui saudar não só vossa excelência na condução dessa CPI mas também saudar as falas da doutora Magda e da representação do IBP e eu não vou fazer uma pergunta porque a minha fala vai no mesmo sentido do deputado Márcio Pacheco mas eu queria externar deputado Luiz Paulo um sentimento de angústia que eu trago comigo após a exposição brigante da doutora Magda acho que não há dúvida para ninguém da importância do setor de alugais na arrecadação do Rio de Janeiro quero convidar o deputado Márcio Pacheco deputado Carlos Macedo a fazer comigo uma visita ao ano de 2016 e 2017 quando o único argumento sobre a grave crise financeira que ocorria no estado do Rio de Janeiro por parte do governo era a questão do barril do petróleo e de um outro lado se de um lado a gente tem aí essas oscilações internacionais que interferem diretamente no processo de arrecadação do Rio de Janeiro nós temos a pandemia mas nós temos também isso é visível na fala da doutora Magda um sistema de total ausência de transparência um sentimento de que não há por parte do governo federal uma política pelo contrário uma política de desinvestimento da Petrobras na bacia de campos e uma incapacidade ao que nos parece da ANP de não só conhecer esses dados mas fazer uma auditoria e um acompanhamento em tempo real então faço essa brevíssima consideração para dizer o seguinte deputado Luiz Paulo acho que o grande desafio e na linha dita aqui pelo deputado Márcio Pacheco o grande desafio desta CPI não será apenas fazer um levantamento daquilo que o estado do Rio de Janeiro perdeu ou deixou de arrecadar é mais grave que isso acho que essa CPI tem que criar ferramentas de controle dentro do legislativo para ter esses dados em tempo real com uma análise concreta e poder fornecer em parceria com a Secretaria de Fazenda usar aí a força da Assembleia Legislativa para fazer também um acompanhamento não diria eu em tempo real talvez seja até um pouco possível considerando aí a presença da doutora Magna na assessoria da Assembleia Legislativa mas ter um roteiro de acompanhamento e de cobrança utilizando aí todas as ferramentas disponíveis ao poder legislativo para que o estado do Rio de Janeiro não só recupere aquilo que deixou de arrecadar mas que tenha um protocolo de acompanhamento que impeça que o que aconteceu no passado se perpetue nos próximos anos eram essas minhas considerações e mais uma vez aqui elogiando a fala da doutora Magna e externando a nossa alegria de ter nossa alegria de tê-la conosco muito obrigada obrigado deputada Marta Rocha deputado Alexandre Freitas por favor obrigado Luiz uma boa tarde aí a todos como na primeira sessão já externei toda a minha indignação com tudo que a gente vem conhecendo a partir dos trabalhos da CPI eu vou apenas me limitar fazer um questionamento à doutora Magna eu queria saber se seria possível a gente fazer um cotejamento um quadro comparativo com a tabela que a ANP fornece relacionada às deduções e a tabela de investimento produzida pelo SEMPES como as deduções elas são feitas posto a posto ou seja de poço a poço aliás se seria possível a gente fazer esse quadro comparativo para saber se as deduções estão sendo feitas de forma fidedignas com aqueles investimentos que são feitos junto ao SEMPES então seria basicamente uma perícia contábil para a gente descobrir se está havendo superfaturamento ou não se são colocadas informações falsas ou não e se efetivamente aquele dinheiro que é declarado como investimento ele no âmbito do SEMPES ele vem sendo investido de forma verdadeira Deputado Alexandre eu não quero eu não quero pensar em informações falsas não eu acho que isso aí não é muito vamos dizer assim a cara da indústria eu prefiro pensar em interpretações divergentes isso pode acontecer do contrário a gente não precisaria auditar e não precisaria e não haveria nunca uma divergência entre a NP e a indústria em geral o que eu quero ressaltar aqui é que a NP só com quatro pessoas ela realmente ela não tem tônus para garantir a fiscalização do aumento dessa dessa auditoria hoje em dia nós estamos com investimentos bilionários de responsabilidade da NP e isso não pode passar em branco mas houve também uma diferença crucial nesse ponto que foi a manifestação do STF né então até então a NP que estava recebendo 100% das informações ela sabe bem onde é o físico ela sabe bem onde é o orçamentário ela sabe de que contratos são oriundos cada poço que foi perfurado então a NP tem sim as informações possíveis de auditar o que ela não tem aparentemente é tônus para fazer isso mas quando a gente vem para o estado do Rio de Janeiro para os municípios etc a gente tem um fato novo que foi a decisão do STF que diz olha o estado do Rio de Janeiro tem sim que fiscalizar isso os municípios tem sim que fiscalizar isso então eu estou mais ainda por aí né entendendo que compete ao estado do Rio de Janeiro entender tudo isso né compete sim ao estado do Rio de Janeiro ter essas informações e consequentemente ter as informações suficientes que lhe permita concordar ou não com o abatimento e até agir vamos dizer assim de uma forma complementar e em parceria com a NP para que se ganhe tônus para enfrentar as necessidades dessa auditoria que é sim uma responsabilidade desses entes que precisam responder a sociedade né então acho que é mais por aí em relação ao SEMPS né eu diria que é eu chamo a atenção da pergunta que o deputado Luiz Paulo me fez né a gente tem aí uma coisa que precisa ser mais esclarecida pela NP que é já que as participações governamentais relativas aos participação especial relativa aos campos dizem respeito àqueles campos como é que é isso em relação ao investimento em pesquisa e desenvolvimento né a NP tem que explicitar melhor como é que ela vê isso né a relação das despesas de P&D SEMPS e não SEMPS nós temos foram fornecidas a secretaria de fazenda no passado né então o estado do Rio de Janeiro as tem a gente pode plotar num gráfico isso não tem nenhum problema mas aqui de novo o que me preocupa é a transparência a sociedade quer dizer a sociedade enquanto moradora do estado do Rio de Janeiro dos municípios etc ela tem que saber de onde vem a sua receita né então a minha preocupação é mais com essa transparência né e com a auditoria sim porque é uma obrigação mas a partir da criação dessas regras que nos permitam ter certeza que todos nós estamos na mesma página deputado Luiz Paulo me permite um comentário só um comentário claro deputado Márcio Paché doutora Magda eu queria sim salientar o que a senhora acabou de dizer especialmente sobre a questão das pesquisas P&D que são fundamentais para o desenvolvimento de áreas muito importantes para o estado do Rio de Janeiro numa das apresentações feitas na semana passada se não me engano pelo nosso auditor da fazenda nós analisávamos por exemplo que apenas em um trimestre nós tínhamos um investimento de P&D da ordem de quase 200 milhões de reais ou seja 70 milhões mês em apenas um trimestre sem transparência nenhuma sem transparência nenhuma o que ocorre num investimento tão alto nesta área num baixíssimo grau de retorno para a sociedade pesquisa em desenvolvimento é justamente além de buscarmos arrecadação buscar aquilo que envolve aumento de tecnologia aumento de conhecimento aumento de pesquisa que envolve novos empregos um alto índice de investimento desta monta de 200 milhões de reais em três meses sem transparência por essa razão a senhora acabou de nos chamar atenção da necessidade plena de que busquemos ainda mais transparência só esse comentário só fazendo um comentário aqui a ANP tem outras outro grupo que fiscaliza esse investimento em pesquisa e desenvolvimento e não são raras as glosas não por não por serem não pela discussão se são investimentos ou não mas se são são comprovadas ou não então essa é uma essa é uma questão que se apresenta sobre a mesa da ANP também a necessidade de comprovação dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento isso tem sido isso tem sido rotina na ANP ou pelo menos era rotina enquanto eu estava lá então não sei como é que estão agora mas acredito que seja a mesma coisa espera aí espera aí espera aí não a gente pede o controle deputado Márcio Pacheco respondendo a vossa excelência vai fazer parte e vou combinar depois da reunião os próximos passos a gente convidar o setor da agência nacional que faz que faz todo o controle dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento que até há pouco tempo era chefiado pelo doutor Renor ainda é ainda é até pouco tempo porque a vida é dinâmica não é mas mas que há um profissional do rama do nível da academia etc porque eles põem para a gente todos os controles que estão feitos os valores que vem sendo passados e aquilo que a gente mais necessita saber também se 79% do petróleo e gás é produzido aqui era de se esperar que também os investimentos deputado Márcio Pacheco se desse no estado do Rio de Janeiro na mesma proporção e ainda mais aquela questão que a doutora Amália levantou se deveria se abater das participações e eu considero que não aquilo que a Petrobras investe nos próprios centros de pesquisa dela ok só para esclarecer essa questão deputado Alexandre para o senhor concluir eu vou ter que terminar a nossa reunião uma hora por favor lembrando que a Secretaria de Fazenda na última reunião nossa apontou que poderiam haver divergências de 10 bilhões e aí se a gente considerar obviamente que não relacionado apenas aos investimentos em pesquisa mas considerando o volume eu acho que apenas uma mera divergência é algo a ser questionado mas eu fiquei numa dúvida porque a doutora Magda falou que só havia só havia quatro pessoas responsáveis para acompanhar a questão dos repasses a ANP que disse a ANP que disse aquilo a Magda só repetiu quando eu perguntei então seriam quatro pessoas para analisar os repasses e quantas pessoas responsáveis para analisar a questão do investimento fica esse o questionamento principalmente diante da estrutura gigantesca que a ANP possui então no mínimo no mínimo a gente pode concluir que existe um desinteresse muito grande por parte da ANP em fiscalizar o correto repasse para o nosso estado e justo da agência que durante anos brigou por um monopólio fiscalizatório totalmente descabido e que não faz o menor sentido obrigado Luiz eu te agradeço deputado deputado Carlos Macedo senhor presidente deputado Luiz Paulo senhores deputados que compõem essa CPI senhoras e senhores presidente as lentes já estão sendo postas as lentes que vão nos fazer enxergar ou trazer as respostas que nós necessitamos que sejam respondidas sobretudo pela ANP a doutora Magda Chambriar muito brilhantemente já expôs essas lentes na última participação do próprio doutor Fortunato alguns questionamentos que são lentes e essas respostas eu tenho a mais absoluta certeza vai fazer com que nós venhamos a compreender ao final o objetivo nosso é esse é claro a queda da arrecadação dos royalties do petróleo e essa minha falha é mais para parabenizar cumprimentar cumprimentar a todos os membros e entender que as lentes estão postas agora cabe a gente enxergar ou então aquelas sabe aquelas aqueles testes de cognição da criancinha encaixar tem a estrelinha tem a bolinha já estão postas essas cavidades aí a hora que elas forem encaixadas e respondidas acho que nós teremos caminhado aí para uma mitigação pelo menos do problema da arrecadação obrigado deputado Carlos Macedo argua o deputado Noel de Carvalho se ele quer levantar alguma questão para a doutora Magno pela o paraígo IBP meu Deus deputado Luiz Paulo tá mudo o senhor tá mudo tá fechado teu som Noel abriu 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 eu vou ser bem rápido Luiz Paulo porque eu fiquei muito impressionado com todas as participações dos convidados dos companheiros deputados a sua especificamente da deputada Marta Rocha com isso me me enche de esperança eu acho que essa CPI vai provocar uma transformação maravilhosa para melhorar a vida de todos os moradores do estado do Rio de Janeiro eu acho que tudo isso que está sendo levantado aí são questões absolutamente fundamentais agora eu gostei especificamente de uma que você fez Luiz Paulo que é de que a Secretaria de Fazenda do estado do Rio de Janeiro faça uma parceria com a NP e participe dessas fiscalizações porque o estado do Rio de Janeiro é o principal interessado nessa história você é testemunha disso porque quando eu fui deputado federal constituinte o deputado federal paulista José Serra apresentou uma emenda para a Constituição sugerindo que o ICMS do petróleo fosse cobrado no estado de destino e não no estado de origem eu apresentei uma emenda supressiva dessa frase petróleo e seus derivados inclusive gasosos isso provocou quase que uma briga física entre eu e o Serra com a participação do Covas e do Fernando Henrique Cardoso que estavam defendendo a minha teoria mas o resultado disso é que foi posta a minha proposta de emenda supressiva quando foi posta em votação nem os deputados do Rio de Janeiro compareceram para votar e a minha emenda foi derrotada e só aí Luiz Paulo você testemunha disso porque você já apresentou inclusive reapresentou essa proposta de lei que a gente cobraria o ICMS na extração porque aí o estado de origem seria o Rio de Janeiro e o estado de destino seria o Rio de Janeiro e fomos derrotados lá no Supremo porque a nossa proposta era inconstitucional quer dizer se eu tivesse vencido lá atrás a emenda supressiva tivesse tirado a frase petróleo e seus derivados inclusive gasosos o Rio de Janeiro hoje poderia estar tendo um bilhão por mês um bilhão por mês eu posso estar enganado no cálculo mas é muito próximo disso então a gente tem que pelo menos o royalty defender a nossa participação real e não uma coisa meio forjada então eu estou muito esperançoso que essa CPI vá nos levar vai levar o povo do estado do Rio de Janeiro a um futuro muito melhor parabéns a todos os participantes todas as falas de todos os deputados de todos os convidados me impressionaram muito são números são dados são especificidades muito importantes obrigado por estar convidado a participar dessa reunião muito obrigado a todos obrigado deputado Noel tá sem som Luiz o som tá fechado tá sem som Dionísio tô perguntando a vossa senhoria deputado Dionísio se deseja fazer alguma pergunta aos dois palestrantes tá sem som Luiz você tá sem som Luiz perdão você tá sem som desculpa que eu cliquei antes de eu fazer levantar as questões eu queria deliberar sobre a próxima reunião de segunda-feira nós discutimos os abatimentos das pés de uma forma geral e na primeira sessão se aprofundou muito os abatimentos sobre a extração do petróleo eu queria dedicar a próxima segunda-feira para que a gente aprofundasse o debate sobre o cálculo das pés sobre a extração do gás tem correntes distintas para se calcular nós temos uma reinjeção brutal superior a 50% então eu queria que esse fosse o tema porque aí tem muitas perdas muito significativas então eu queria perguntar novamente tentando explorar um pouco mais se o IBP e a doutora Magda poderiam na próxima segunda-feira também fazer exposições evidentemente aí são mais um pouco mais sucintas que eu também vou convidar a NP sobre a questão das reinjeções e de como está se calculando os abatimentos das participações especiais a questão da divisão proporcional dos dutos de gás até a terra a questão da conclusão da rota 3 que é todo presidente novo que entra diz que vai entregar e vai empurrando com a barriga a gente tem discutido nos últimos dias até na pauta dessa semana a nova licitação de termoelétricas que vai ser feita agora em 2021 da licitação da licitação da licitação da licitação da licitação Carlos Macedo fecha teu som por favor Carlos Macedo fecha teu som por favor Carlos Macedo nós temos discutido essa semana está na pauta também a questão da licitação de energia que vai ser feita pela União agora no segundo final de 2021 um aproveitamento de gás natural muito importante para o nosso estado principalmente para o nosso norte fulminense então queria perguntar se a doutora Magda e o IBP o doutor Flávio se dispõem a fazer também essa prevenção na segunda-feira que vem doutor Flávio deputado Luiz Paulo o IBP está à disposição para o senhor precisar especificar exatamente os pontos que o senhor precisa eu notei aqui a questão do cálculo da espécie sobre a parte do gás e você destacou o tema da reinjeção do gás também que é um tema que já vem sendo debatido com o IBP com o próprio deputado enfim a gente traz um pouco dessa visão aqui para esse eu citei vocês porque vocês já fizeram uma rodada de debate comigo e vocês já tem muito material sobre esse tema eu agradeço a disponibilidade no ofício eu detalharei melhor eu pergunto quem é que está com o som aberto eu pergunto a doutora Magda Chambriá se ela poderia também fazer uma intervenção sobre esse tema posso sim deputado uma intervenção bem simples não precisa ser tão detalhada quanto essa se for só a metade eu já fico feliz então queria aqui a nossa eu queria submeter aos senhores deputados até a liberação dessa oitiva de segunda-feira aprovado aprovado rocha aprovado presidente joel ok então está aprovado e convidaremos também aprovado presidente aprovado obrigado você aí eu não estou te vendo por isso que eu não estava sabendo se eu estava presente agora que eu estou te vendo aprovado presidente desculpa então então eu queria lembrar assessoria para a gente fechar a redação do ofício e nós vamos convidar para participar mais ativamente em exposição o IBP a doutora Marlina e a todos que estão aqui também já estão convidados a gente só destaca aqueles que vão fazer a apresentação mas todos que acompanham já estão previamente convidados eu queria agora só fazer duas perguntas para concluir doutor fortunato secretaria de fazenda nós verificamos no dia de hoje já coerente com a sua exposição pretélica que o confaz definiu a existência e a gestão de um banco de dados sobre exatamente o tema que a gente está tratando e que esse banco de dados está sendo administrado pelo Espírito Santo e o deve estar fazendo de forma muito competente até porque eu não vou imaginar que o Espírito Santo não seja competente porque eu não sou maluco o Espírito Santo sempre é competente nos ilumina a todos mas eu pergunto a vossa senhoria se há nesse convênio como faz algum dispositivo que é possível essa gestão apesar de ser compartilhada pode estar rodando por outros estados ou nesse nesse convênio como faz definiu a gestão definitivamente para o Espírito Santo já que o senhor participou dessas tratativas primeira questão é o senhor podia responder o Cipetro creio que é o Cipetro que vocês estão falando ele basicamente são informações gerais então assim por mais que se venha falar que tem informações detalhadas não no nível que a gente acha adequado então acho que é muito importante falar isso o DAP as informações as informações que são carregadas são basicamente do DAP e boletim de produção e te respondendo na verdade se criou uma mentalidade semelhante a que acontece com as notas fiscais eletrônicas então um setor é o gestor mas ele disponibiliza as informações para os interessados hoje a Cefaz tem acesso a basicamente todas as informações que já seriam dos campos do Rio de Janeiro nós estamos tentando melhorar fazer uma interface vamos dizer assim mais palatável para quem vier pedir essas informações para a gente não sei se eu respondi as informações que o senhor pediu mas basicamente o Cipetro está nesse caminho e a gente tem tentado vamos dizer assim também propor alternativas tudo isso surgiu do GT57 que é um grupo de trabalho no âmbito do CONFAIS que sempre vem com temas propositivos ele foi criado nesse ambiente o Cipetro entendi o que o senhor está me dizendo concretamente é que não importa a posição territorial do Cipetro que qualquer estado produtor terá os acessos aos mesmos dados é isso mesmo a alimentação a alimentação é publicizada e e transparente doutora Magda eu hoje antes de começar a nossa reunião eu resolvi entrar no meu arquivo histórico estamos na mão de obra porque ele não é muito bem organizado e achei uma pilha uma pilha de documentos de palestras ofícios comentários etc etc e eu fiz em outros momentos históricos aí por exemplo aqui 10 do 10 de 16 deputada Marta Rocha nós tivemos uma reunião com a diretoria da NP porque naquela época a NP teria aplicado uma multa de 2,6 bilhões de reais a Petrobras e aos sócios do campo de Lula por irregularidade do cálculo de royalties sobre a produção segundo matéria jornalística publicizada em 31 de março pela Folha eu mesmo fiz algumas outras simulações por causa daquela questão que eu já coloquei aqui do valor declarado pela NP do preço do barril quando cotejado com o valor do preço do barril que a sua coligada vendia no exterior e chegamos à conclusão à época eu só estou lendo que nós teríamos perdas superiores a 2 bilhões de reais originais de 4 campos de exploração que era Lula Marlim Roncador e Albacuara Leste então eu estou chamando essa questão atenção atenção porque o volume de recursos é muito grande e nenhuma dessas duas demandas justas e corretas nós conseguimos o ressarcimento que a primeira foi devidamente enterrada pela AGU pelo presidente da república que foi essa de 2 bilhões e a da NP eu não sei aonde isso foi parar e o que aconteceu aí eu perguntaria a doutora Magna com a sua memória histórica se ela tem notícia do que ocorreu com essa multa de 2 bilhões e 600 se isso por que que isso não foi para frente a época de certa de certa eu não sei se eu vou vou tentar me lembrar de 2016 já vai longe já vai muito longe eu não sei se é disso que nós estamos falando mas existia em 2016 houve duas grandes discussões na NP tá uma delas motivada pelo estado do Rio de Janeiro e pelo estado do Espírito Santo né que questionava a o valor do petróleo né face as resoluções que definiam o preço das correntes para cálculo de Royalty uma vez que a gente deixava de ter óleo mais pesado do pós-sal da bacia de Campos e passava a ter um óleo mais leve do pré-sal né então todo mundo sabe que esse pré-sal tem um óleo mais leve do que o pós-da bacia de Campos em função disso a NP trabalhou num ajuste de portaria tá pra que aquele óleo vamos dizer assim fosse mais bem representado né isso aí também tem similaridade com uma coisa que a gente tem na vida real né que é o imposto de transferência de um imóvel né a gente quando a gente transfere um imóvel o imposto pro estado ele é comparável com o valor do estado com o valor do imóvel no valor de mercado estabelecido pela prefeitura ou o valor efetivamente praticado então na NP era a mesma coisa os concessionários reclamaram disso foram a presidência da república e a AGU então fez uma interpretação diferente e hoje nós temos uma resolução que está vamos dizer assim sendo aplicada de forma gradativa eu não sei em que ponto está essa gradação mas como o senhor disse né ele não gerou aquela multa né que se entendia cabível naquela época por intervenção inclusive do próprio presidente da república né então essa foi uma delas e a segunda era relativa a divisão de campos em mais de uma de um único campo em mais de um né então no caso do campo de Tupi né e eu mencionei isso logo no início da minha fala o que aconteceu foi que o campo de Tupi foi descoberto por um poço tá é 369 se eu não me engano e é fruto dessa descoberta o concessionário tinha direito de reter uma área para ser avaliada e essa área foi avaliada com um plano de avaliação deste poço na época houve uma questão de área a ser retida tá certo e a área a ser retida acabou sendo concordada que fosse maior do que uma avaliação rápida e original então esse campo de Tupi sob o meu ponto de vista ele ficou definido na hora que nós definimos a área do plano de avaliação mais adiante fruto dessa avaliação né o concessionário quis dividir o campo de Tupi em dois o argumento da ANP é o seguinte o que mudou né aquela avaliação original que dizia que era um só e portanto passível de reter a área mudou para agora ser em dois campos né se fosse em dois campos já que a gente já via isso lá no início o concessionário sequer teria direito a reter aquela área e aquela área teria que retornar à união então essa foi uma discussão né num determinado momento se começou a discutir definição de campo de petróleo por conta de saber se eram um ou se eram dois né a definição de campo de petróleo está bem explícita na lei mas está explícita também num dicionário do petróleo patrocinado pelo IBP né então o IBP fez um dicionário do petróleo que não deixa dúvida do que é um campo de petróleo e o concessionário então irresignado entrou na justiça tá certo e hoje nós temos um processo judicial que trata disso né e cheguei a receber o advogado geral da união no meu escritório num determinado momento para discutir o que era campo de petróleo né e eu dei para ele então na época uma fotocópia da página do dicionário do IBP com o logo de todas as empresas definindo o que era campo de petróleo para que não resgutasse nenhuma dúvida de lá para cá de 2016 então eu saí não sei a quantas anda essa esse processo na justiça só sei que lá se encontra obrigado doutora Magra foi muito esclarecedor foi importante o que eu vou pedir ao doutor Paulo Henrique da PG18 e vou mandar a matéria jornalística da época para a vossa senhoria só também dentro das suas perguntas solicitar que a gente oficie a ANP o número desse processo em que várias estutadas a área federal e de certa para a gente acompanhar porque tem aí uma multa de 2 bilhões e 600 milhões a dinheiro da época de 2016 que pode ter sido concluída o processo judicial ou não ou não bom dito isso eu queria dar por encerrada a nossa reunião agradecer a presença de todas e todos em especial a apresentação bastante profunda e elucidativa da doutora Magra Alexandre A agradecer a apresentação do Instituto Brasileiro de Petróleo também bastante positiva agradecer a presença da deputada Célia que agora estou vendo bem da deputada Marta Rocha do deputado Dionísio Lins do deputado Noel de Carvalho do deputado Márcio Pacheco do deputado Alexandre Freitas e dou por encerrada a nossa sessão tenham uma boa tarde e até a próxima segunda-feira às 10 horas da manhã todos que Obrigado.